Paz e luz, muita paz, muita luz do teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando nós viemos a este mundo, já encontramos um sistema muito grande e já em andamento. E quando partirmos daqui, deixando a nossa contribuição, deixaremos esse sistema em andamento. É como se entrássemos em um trem, o trem vem, para na estação, ele vem de viagem. Ele já vem com muitos passageiros. Então a gente entra dentro desse trem e fazemos a nossa viagem. Dentro desse trem nós conhecemos pessoas, fazemos amizades, somos perseguidos. Pessoas podem perseguir, outras podem ajudar. E aí chega a hora de descermos do trem. Enquanto estamos viajando, outras pessoas vão entrando e outras pessoas vão saindo. Até chegar a nossa descida. Então chega a hora de descermos do trem. Descemos e ele continua a sua jornada. De sorte é que muitas coisas nesta vida, elas são autônomas. Mas as autonomias destas coisas não anulam o nosso livre-arbítrio. Mas a autonomia existe. Nem tudo está ligado a Deus como se fosse uma marionete. Deus fez sistemas que cabe a nós estudarmos para dominarmos ou respeitarmos estas leis. De sorte é que as leis de Deus são vivas. Vivas como pessoas. E são autônomas para executar segundo a sua natureza. Tudo no mundo espiritual é vivo. E esta lei, estes sistemas, eles podem ser ao nosso favor ou contra nós. Vamos tirar, por exemplo, o corpo. Quantas vezes hoje você já mandou seu coração bater? Um, duas, dez mil, cinco mil. Bem, você não mandou seu coração bater. Mas o porquê seu coração está batendo? Seu coração está batendo? Porque ele é autônomo. Ele foi criado para bater. Mas se eu durmo, o coração bate com mais força. E se eu tenho medo? Também. E se eu corro? Também. E se eu durmo? O coração para? Não. Ele continua em um estado de repouso, porém, com as suas batidas normais. Isso chama-se autonomia. Mostrando que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele criou sistemas autônomos. E deu a esses sistemas autonomia. E dificilmente ele entra em ação. Ou seja, ele intervém nesses sistemas. Desde o seu coração, que é tamanho do punho da sua mão, até universos incríveis, como Via Láctea, planetas, sóis, nebulosas. São sistemas macro que nós não conseguimos ter... A gente tem uma ideia, mas não conseguimos imaginar isso com a totalidade. E esses sistemas são perfeitamente regidos por algo autônomo. As marés, Deus não precisa dizer, agora é maré alta, lá no Brasil e lá nos Estados Unidos, maré baixa. Não precisa. Já tem todo um sistema em movimento. O seu corpo é do mesmo jeito que eu falei. O coração, os rins, coam o seu sangue. De seis em seis meses, você urina todo o seu sangue. Novo sangue é produzido pela medula, né? Pela medula óssea. As células dos seus olhos, que você está me vendo agora, 22 milhões de células são renováveis. Dos seus ossos, os seus cabelos caem, nascem outro. E o final da vida é justamente quando esta renovação não consegue se estabelecer da mesma forma. E aí vai tendo a velhice e a morte. Pois bem, esses sistemas, Deus colocou para que sobre ele, dominemos, agimos. Por exemplo, você quer correr, corre. Você não precisa dizer, olha o coração, agora eu vou correr, se prepara o coração para você bater, não. No momento que você começar a correr, ele identifica a necessidade e já vai aumentando a batida. Em tudo, esta autonomia existe. Até na área espiritual. Até na área espiritual. Por isso, nós não podemos cair neste sonatismo que alguns cristãos têm, que tudo está no controle de Deus. Pois bem, quem sou eu? Eu sou um pequenino, mas sou um ser vivente e pensante. Eu não acho que tudo está no controle de Deus, não. Deus criou sistemas autônomos e nós existimos dentro desses sistemas autônomos. Essa ideia do controle total de Deus, em parte, dá uma certa segurança, mas em parte, traz também um certo comodismo. E qual o comodismo seria este? O comodismo de acharmos que, se alguém está doente, é porque Deus quer. Se alguém não casou, é porque Deus quer. Se alguém se lascou, é porque Deus quer. Se alguém se afundou, é porque Deus quer. Se alguém está rico, é porque Deus quer. E, às vezes, não. Por que Deus daria riqueza a um e ao outro, não? Na verdade, todos nós somos ricos. Alguns é que não sabem aproveitar a riqueza que Deus já lhe deu. Que é a sua mente, o seu coração, a sua vida, que pode conseguir todas as demais coisas. Então, o livre-arbítrio e a autonomia das coisas nos levam a acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que deixou sistemas autônomos. E que as nossas decisões, elas influenciam no nosso presente, no nosso futuro, podendo nos levar para a bênção ou para a maldição, como está escrito na Bíblia. Agimos dentro dessa autonomia. Até Satanás tem autonomia. Em alguns pontos, Satanás tem autonomia. Alguém pode citar, não, mas antes dele atingir Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Sim, aí já é questão de grupo, de pessoas escolhidas. Ou seja, antes do que Satanás atingir uma igreja, ele vai, de uma certa forma, fazer com que o pastor permita, ou acuse, ou espragueja a sua própria igreja para ele entrar. É a lei da liderança. Mas, Satanás, ele arrodeia o mundo, não é patrocinado por Deus. Da onde tu vem, Satanás? Ah, eu venho de arrodeia o mundo, eu estava passeando. Passear é tão bom que Satanás gosta, né? E, quem patrocinou essa viagem? Por que Deus perguntou, da onde tu vens? Eu não sabia? Então, há uma autonomia de ação e de pensamento. Você não é um robô de Deus. Eu sou robô de Deus, blá, 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 blá. Eu não sei pensar, quem pensa é Deus, eu não faço nada, quem faz é Deus. Sabe por que, às vezes, a gente se esconde atrás dessa capa de domínio total de Deus? Porque nós queremos fugir da nossa responsabilidade. O fato é que, se você ou qualquer outra pessoa tomar decisões erradas, vai se lascar. Vai sim. Mas, se tomar decisões certas, vai ser abençoado. O problema é que nós não sabemos tomar nossas decisões. E que a autonomia das coisas nos dá chance para tomar decisões para o bem ou para o mal. Pois bem, nos falta preparo. E este preparo vem através do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus prepare a sua vida para você ter sabedoria de lidar com a autonomia. A autonomia do tempo. Por exemplo, você quando era mocinha nova, você que é mulher. Você chegou e disse, olha, agora eu quero virar mulher, vamos menstruar. Bora menstruar. Não, o corpo, na hora que chegou a data do seu organismo de menstruar, então menstrua. Na data que vai menopausar, ele vai menopausar. Não precisa. Você não precisa estar clamando a Deus para menstruar, nem clamando a Deus para menopausar. O próprio sistema que foi criado fará isso. Sistemas autônomos. Veja a lua e veja o seu coração. Mas a sua lua está muito longe, mas o seu coração está pertinho de você. O seu coração está dentro de você. Veja o seu coração e veja que ele é autônomo. Agora ele reage àquilo que você expõe ele. Sistemas autônomos. Nós temos que respeitar as leis da vida. Seja elas quais forem, a lei do desconhecido. E sabemos que se nós infringirmos as leis, com certeza seremos atingidos por ela. Mas se nós cumprirmos algumas leis que devem cumprir, então com certeza por ela seremos abençoados. Deus que é o bem de todos. Agora muitas pessoas descumprem as leis da autonomia, da natureza. E por fim, acabam sofrendo danos horríveis. Pense nisso. Paz e luz para você. E que Deus Todo-Poderoso. Que dê sabedoria. Para que você venha a desfrutar da benignidade de Deus que é manifesta em todas as áreas. A sua vida já é fruto da benignidade de Deus. É autônoma. Deus te deu direitos de pensar e de ser. Paz e luz. Que a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo estejam na tua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos falar acerca do destino. Existe o destino, né? Haverá o destino? O destino será inutável? Ou poderá ser alterável? Deus criou o ser humano com destinos programados? Deus já fez a gente com alguns destinos certos? Mas vamos ver aqui, né? A Bíblia diz, pondera a vereda dos teus pés, o teu caminho. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Provérbio capítulo 4, versículo 26. Ou seja, pensa na vereda dos teus pés. E os teus caminhos sejam bem ordenados. Ou seja, você deve ordenar os seus caminhos. Então nós podemos colocar ordem, sim, na nossa vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. E eu vos farei habitar neste lugar. Jeremias 7, capítulo 7, versículo 3. E a Bíblia diz também em Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que o homem parece direito, mas o seu fim é morte. Então há caminhos que o homem parece direito, mas o seu fim é morte. O que é o destino? Destino é o final de todo o caminho que tomamos. Entendeu? Vamos lá? De novo? Caminho é o final de todo o caminho que tomamos. Então quando estamos tomando um caminho, então o final daquele caminho é o nosso destino. Qual o destino que você está tomando? Será benéfico? Você já parou para pensar se aquilo que você está fazendo hoje, daqui a alguns anos, vai ser benéfico? Então podemos tomar caminhos de morte, como a Bíblia diz. Há caminhos que parecem ser bons, mas o final deles é o caminho de morte. O mundo trata o destino como se fosse algo imutável, algo mágico, pré-fabricado, mas a Bíblia diz que o destino é o final de todo o caminho que tomamos. Então existem aqueles destinos que eles vêm sem a gente chamar. E eles são heranças, heranças. Vamos dizer, o cabá é filho de um cara bem rico. Quando o cabá rico morrer, então ele já está programado o destino dele para ser rico também. É ou não é? É. Porque aquilo ali é uma questão hereditária, são heranças. Então existe aquele destino que nós recebemos por herança, ou como colheita de uma semeadura, e existe aquele outro caminho que nós é quem tomamos. Então existem vários destinos. O destino herdado, o destino que é a colheita do que plantamos, e o destino que é que nós fazemos, aquele que nós fazemos. Deus mostra a Israel que o seu destino dependia dela. Olha bem. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus falou para a Israel antes, quando estava fazendo um acordo com ela, porque Deus fez uma aliança com Israel, e nem tudo que aconteceu com Israel é para acontecer conosco, porque aquela aliança é para aquele tempo. Exato. Ou você vai pedir a Deus pegar uma faca e ficar rodeando a casa do teu inimigo, e depois matá-lo. Então era aquela época, aquele povo, aquela circunstância. Então, Deus mostra a Israel que o destino dela dependia dela mesma. Ou seja, Eis que boto diante de vós, coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Então, olha bem. Escolhe bem a bênção para que vivas. Então você pode escolher. O que acontece conosco é que nós não aprendemos a escolher. Sempre deixamos os outros escolher por nós. E às vezes, quando chega uma decisão, uma hora onde nós vamos tomar uma decisão, aí a coisa pega. Porque é difícil para nós tomarmos uma decisão. Porque nós não aprendemos a tomar decisões. Temos que ter sempre alguém para nos... É claro que temos que pedir orientação, pedir informação, e isso é benéfico. Mas, o que acontece é que nós não ensinamos os nossos filhos a tomar decisões, e quando eles crescem, eles se deparam diante de milhares e milhares de decisões. Aí fica difícil. Fica difícil. Por que fica difícil? Porque é impossível passarmos por essa vida sem tomarmos decisão. A Bíblia diz, Até quando cocheareis entre dois caminhos? Escolhei, pois, se é Deus ou Baal, a quem servis. Até quando? Então Deus olha para Israel e diz, Olha, o destino de você está entre dois caminhos. Até quando? Você vai estar entre lá e Lua. Ou lá ou Lua. Então Deus orienta para Israel. Ou você está cocheando entre dois caminhos. Isso é possível, o homem cochear entre dois caminhos, mas não é benéfico. Não é benéfico. O destino e a bênção dependem de nós. Agora, como eu lhe falei, existe aquele destino que é recompensa, é herança. E essa herança pode ser boa e pode ser má. Vem do pai, vem da mãe, vem do que plantamos. Mas o pai fulano deu uma sorte danada, mas não sabe o que é que vem daquela sorte que ele deu, né, dependeu de uma herança passada que ele veio e recebeu do pai, da mãe, uma bênção do pai, uma bênção da mãe. Eu gostaria que você desse uma olhadinha naquele discurso, né, naquela palestra que fala sobre a sorte. Existe a sorte, né, então nesse mesmo canal você pode dar uma olhadinha falando sobre a sorte. A bênção de Deus é condicional. Então você pode até perdê-la. Pode até perder, porque tem casos na Bíblia que a pessoa perdeu a bênção. Né, olha, a Bíblia avisou, Deus avisou a canhão, está na Bíblia. Se você tivesse agido correto, para ti não haveria aceitação. Então muitas pessoas agem corretamente e depois ficam dizendo que é má sorte. Né, existe algumas coisas consideradas má sorte. Mas, às vezes, é o destino que nós mesmos cavamos durante muito tempo, pensando que aquilo não ia acontecer. E aconteceu. Né, então é o seguinte, a vida é uma estrada. temos o privilégio da direção. É o privilégio e o peso. Pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade do nosso dia a dia. A Bíblia diz, De que reclamam o homem? Reclamem dos seus próprios pecados. Algumas pessoas pensam que pecado é só adulterar, roubar, matar. Mas pecado, justamente, muitas vezes, é escolher o caminho errado. É estar entre escarnecedores, é você deixar de prestar atenção em alguma coisa interessante ou importante. Isso também é pecado. As pessoas poetizaram o pecado. E como o ser humano é tendencioso a sexualizar tudo, sexualizar tudo, ou seja, o cara, às vezes, rouba e não é punido na igreja. Mas se ele fizer um problema sexual, eles caem de pau em cima desse homem, expulsam da igreja, é um bandido, é um carnal, é o tal. Por quê? Porque o homem poetizou o pecado. Poetizou o pecado. Existe gente acusada de grandes desvios de dinheiro e que não teve nada. Mas se ele for acusado de uma relação sexual ilícita, ou se ele for pego em alguma coisa, como já foram pegos pessoas com algumas coisas pornográficas, então ele é crucificado. Pecado é quando você deixa de prestar atenção na sua esposa. Também é pecado. Quando você não se arruma para o seu marido, quando você menospreza a bênção que Deus deu para você, então você está atingindo o destino. Porque o destino que Deus nos deu todo é bom. Se há algum destino mal que nos veio, não veio de Deus. Pode ter vindo da boca do seu pai, da sua mãe, alguma praga, alguma maldição, mas você pode vencer essas pragas. Pode vencer essas maldições, porque Jesus Cristo nos oferece vitória contra esses males. E você pode, em nome de Jesus, entregar as rédeas dos teus destinos a Deus. Você tem que ter cuidado. Satanás precisou da decisão de Adão para entrar nesse mundo. E às vezes os problemas e as aflições da vida precisam da tua autorização para entrar na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, do teu marido. Então você tem que ser esperto. A vida requer sabedoria. Se forem zelosos do bem, quem vos fará mal? A Bíblia diz. Então tenha cuidado com o seu destino. E com o que você está plantando? Porque a Bíblia diz que certamente colherá, se não se arrepender. Destino é revelado na Bíblia, quando ela diz, tudo que o homem plantar, isso se fará. Então, tudo que o homem plantar, isso se fará. Aquela ideia de destino imutável, que muitos até apregou nas igrejas, é loucura. Se o destino é imutável, por que eles reclamam? Ou seja, o cabelo diz, não, porque Deus predestinou tal, mas vive reclamando do pecado. Se Deus predestinou, para que reclamar? Deixa pecar. Se Deus predestinou a humildade, deixa a humildade tomar conta. Não foi Deus? Mas não é nada disso. O destino do homem, depende do próprio homem, da família, da raça, das suas decisões, da sua vida espiritual. E não somente de Deus, que se dependesse só de Deus, a gente estaria na boa. paz e luz. Muita paz e muita luz no teu caminho. Que a graça de Deus esteja com você. E eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no nosso canal. É um grande prazer poder falar com você, toda semana, trazer uma palavra abençoada para você, do YouTube e pra você também, da rádio Paz e Luz, www.pazdeluzradio.com Pois bem, se Deus a tudo domina, e não cai uma folha da árvore, sem o consentimento dele, por que existe tantas catástrofes e tanto mal? Aonde está Deus? Espera aí. Aqui a folha, né? E o ateu fez a pergunta. Se uma folha não cai de uma árvore, sem que Deus a consinta, como é que uma criança é estuprada, ou uma pessoa é morta, ou um velhinho é assassinado? Aonde está Deus? Bem, com esta pergunta, alguns dos ateus, principalmente na minha região, tem um ateu muito famoso, da área da mídia, né? Que fez essa pergunta, em 1986, 87. Ele fez uma pergunta no ar, ao vivo, a um pastor que eu admiro muito, que na época era jovem, e eu me espelhava muito nesse pastor, e até hoje eu guardo o nome dele, com muito carinho no meu coração, e esse cidadão, de uma das maiores TVs da região, fez essa pergunta, e até hoje, 2017, ele continuou fazendo essa pergunta a todo mundo. E na época, esse pastor que eu tanto admirava, ele não conseguiu explicar, não deu uma explicação, que eu achei suficiente, então eu nunca esqueci essa pergunta, por causa disso. se Deus é soberano, e manda em tudo, e uma folha não cai da árvore, por que fulana foi estuprada, com cinco anos, morte estrangulada, por que tanta miséria no mundo? Na verdade, as leis de Deus dominam tudo, mas o livre arbítrio, é a faca de dois gumes. quando Adão e Eva, aceitaram o acordo com Lúcifer, ela aceitou o mal, no mundo, então o mal está no mundo. E também podemos ver, o princípio da responsabilidade, ou seja, por que essa criança, estava só no meio da rua? Cadê a mãe? Cadê o pai? O princípio chamado, o princípio da responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade. E também, o mundo, ele sempre foi mal. E quem disse que Deus está no controle do mundo? Não está. Essa frase, que Deus está no controle de tudo, é uma frase calvinista. E essa frase calvinista, que ele fala sobre a predestinação, eles acreditam que Deus predestinou tudo, inclusive o mal. E que Lúcifer está a serviço de Deus. Então Deus, Lúcifer é como se fosse um pitbull na mão de Deus, então Deus solta para quem ele quiser. Para mim, essa é a pior das heresias. Desde a época de seminário, eu sempre achei o calvinismo a pior das heresias. Eu prefiro ser católico, ortodoxo, romano, tal, até espírita, menos do evangelho da predestinação. Eu acho uma cara de pau incrível Deus utilizar o satanás para fazer o serviço sujo. Então devemos dar glória ao satanás? Não. O mal existe no mundo, porque ele está no mundo. Cada um que se cuide. Cada um que se cuide. Nós estamos numa guerra. O mal está em todos os lugares. Está num carro que bate no para-choque do outro, e o cara quer matar o cara, o cara amassou o para-choque. Está num marido que mata a esposa porque não quer mais, a esposa não quer mais ele porque ele é um bruto, é um jumento, é um idiota. Ele vai, mata a esposa e mata os filhos. Onde está Deus? Bem, o homem está livre, até para se lascar. Quem não tiver espada, que compre espada, disse Jesus. Ninguém gosta desse versículo, né? Mas na verdade, meu amigo, nesse mundo aqui, a gente tem que ter uma espada. Porque o mal pode estar, pode ser seu vizinho, que quer brigar com você, porque você está querendo subir o muro. Pode estar no meio da rua, onde o cara quer brigar com você, porque é uma vaga de estacionamento. o mundo já está dizendo, pessoas que estão sem o domínio de Deus. se Deus dominasse esse mundo, você acha que estaria essa putaria que tem no mundo? Esses reinos, que por sua maldade, se estabeleceram. O reino de Deus é estabelecido pela bondade, mas o reino dos homens é estabelecido pela maldade. Teve cara mal, que matou 80 milhões de pessoas, e que morreu de velhice. Tem aquela mulher que nunca fez nada, que está na cama do hospital morrendo de doença. Então o mundo é louco. O mundo é o sistema caído. Deus não controla o mundo. Deus não controla o mundo. Não porque ele não seja capaz de controlá-lo, mas porque o mundo chegou para Deus e disse, Deus, deixa a gente se virar. Vai ter morte, vai ter doença, vai ter velhice. Não, deixa a gente se virar, Deus. Eu posso. Deus pode. É livre-arbítrio. Pronto. Não, mas olha. Não, não tem não, não. Eu quero a gente, porque é se virar nós mesmos. Ah, pois está bom. Se virem. Por isso que Deus não senta. De repente Deus podia sentar aqui na praça e falar comigo. Oi, Jesus. Tudo bem, Jesus? Tudo bem, Joios? Porque nós estamos caídos. A humanidade é um planeta caído. E esse planeta deu margem ao mal. O mal tem uma porcentagem nesse planeta. Por isso que a oração do Pai Nosso é Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Eu não peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Então, no mundo, sempre haverá esses catástrofes. Que Deus livra a todos. Porque o mal está no mundo. E quem manda nessa zorra aqui é o Satanás. Pastor, não diga isso. Ave Maria, creme Deus padre. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno. A gente não pode viver de um texto só da Bíblia. Deus tudo domina. Essa planta aqui, ela não sai. Se Deus não... Mas a Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós andamos hoje no mundo não com medo de onça, de leão, de tigre, de urso. Nós andamos no mundo com medo do homem. Porque o homem é a principal fera raivosa. Que mata por causa de um celular. Que esfaqueia outro porque o cara olhou pra cara dele. Que quer mandar e dominar aquilo que ele não consegue. Quer tomar o que é do outro. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. O mundo está caído no maligno. Mas vós não sois do mundo. Então você não deve seguir esse ritual do mundo. Esse ritual vai até o final. E o mundo é assim. Nem todo mundo que é mal, se dá mal. E nem todo mundo que é bom, se dá bem. No mundo é assim. Pastor, mas a lei da semeadura. Sim, existe a lei da semeadura. Mas me diga uma coisa. Cadê a turma de Cortês que matou milhares de índios na América Central? Cortês, não tinha nada de Cortês. Era um endemoniado. Matava por brincadeira. Por dia matava 40, 50 índios e ficava apostando. Matei 50 índios. E tu? Matei 55, Cortês. 55? Amanhã eu vou matar 60? Aqui no Brasil. Né? Teodósio de Oliveira Ledo e outros colonizadores. Cadê a família deles? As famílias deles estão ricos. Estão ali na favela, debaixo da ponte. Estão nada. Estão ali, nos prédios lá. E são tudo doutor. Eu, pronto, aqui na minha cidade, até o Dósio de Oliveira Ledo, eu saí perseguindo, né, a raça da colonização. E os netos, os netos dos netos, não, peraí, filhos, netos, bisnetos, estão podres de ricos. Só um deles tem mais terra do que uma cidadezinha pequena. Mas não era para esses cabos atalascados que eles mataram os índios e estupraram as índias. Os índios que se ferraram. É o mundo. O mundo é o mundo. Por isso que a Bíblia diz, não seja justo demais. Que muitos, pela sua injustiça, aumentaram seus dias de vida. Bíblia. Então, respondendo a pergunta do ateu, é, Deus está no céu e na terra, e observando os homens. Mas os homens são livres, até para fazer o mal. Cabe aos homens se proteger dos próprios homens. Cabe a cada mulher, a cada homem, saber que existem homens nessa terra, andando entre nós, que são piores do que demônios. E que Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus podia intervir. Mas tem coisas que é para o próprio homem se resolver. Exemplo, uma história. A escravatura. Deixa eu colocar a folhinha aqui. A escravatura. Você não encontra... Estão ligando para mim. Espera que eu vou falar com você. É, a escravatura. Você não encontra nenhuma parte na Bíblia, falando, Deus dizendo, Vocês, que são escravos, se revoltem contra os seus patrões. Matem-os, derrubem-os. Não. Meu reino não é deste mundo. Cristo, ele tem o reino dele. Nós iremos para o reino dele. Aqui no mundo, nós estamos escapando. E que devemos escapar da melhor maneira possível. Nos livrando do mal e sendo felizes enquanto vivemos. Porque o céu, para aquele que crê, já começa aqui. Mas o sistema, o sistema chamado mundo, nasceu em Lúcifer. E vai continuar até o final dessa forma. Uns matando outros. Uns tomando o que os outros têm. Uns abrindo guerra contra outros. E onde está Deus? Deus está no céu e está aqui na terra só observando. Observando o que o homem está fazendo com a liberdade que o próprio homem pediu a ele. E na verdade não foi uma liberdade. Na verdade foi um pular de prédio. Foi o sair da liberdade e cair num sistema prisional. A terra parece um planeta prisão. Tem até um amigo meu, que ele diz que o planeta Terra é como se fosse uma prisão. O anjo erra, então manda para cá. Mas parece mesmo uma prisão. Não acredito muito nisso não, mas parece uma prisão. A gente não consegue sair da Terra, vai para a Lua, o mundo diz que for, o mundo diz que for até a metade. É uma coisa muito limitada, como se fosse uma prisão mesmo. Nossa mente não consegue evoluir como devíamos evoluir. Aqueles que mais evoluíram foram aqueles que mais fizeram guerra, foram aqueles que mais roubaram, foram aqueles que mais mataram. Aqueles que se diz vítima da guerra de fulano. Na verdade, no outro país foi o vilão e matou mais do que fulano. Então, a Terra e o mundo é Lua. O mundo é sociedade que vive independente de Deus. Então se vire. Não é da vontade de Deus que aquela jovem tenha morrido, que aquele rapaz também tenha morrido. Não é da vontade de Deus. Deus não é mau. O homem é mau. E o sistema que nós, seres humanos, aderimos, é um sistema onde o bem e o mal existem. E não dá para separar os dois. Porque o joio e o trigo estão no mesmo terreiro. Não dá para separar os dois agora. O bem e o mal estão juntos. É como aquela filosofia do yin e yang. Acaba de que era do satanás. Não, aquilo ali é real. O bem e o mal estão juntos. Porque tem um pastor que abençoa uma pessoa. Tem um pastor que amaldiçoa. E a própria Bíblia diz que com a boca que nós abençoamos é a mesma boca que nós amaldiçoamos. Pessoas que são imagem de Deus. Repetindo e concluindo é. Onde estava Deus quando aconteceu certas tragédias? Resposta. Deus estava contemplando o que o homem está fazendo, fez com a sua própria liberdade. O homem tem liberdade até para ser um satanás. O cara diz, eu quero ser satanás. Eu quero pular de um prédio. Eu quero ser mau. Cabe ao próprio homem se proteger dessa criatura louca e incoerente chamada homem. Deus não tem nada a ver com isso. Essa parte da folha que não cai na terra sem Deus conceder. Isso mostra que Deus sonda tudo. Mas pelo motivo de Deus sondar tudo. Deus não nos fez robôs. Eu sou um robô de Deus. E também não é motivo para a gente dizer que não existe Deus. Se você quiser dizer que não existe Deus. É livre. Pastor, eu não acredito em Deus. Tudo bem. Eu acredito nas energias. Tudo bem. Eu não acredito em nada. Em energia, em anjo, em nada. Tudo bem, irmão. Você é livre. Agora vê o que você faz com a sua liberdade. Né? Vê o que você faz com a sua liberdade. Eu me lembro de um caso de um homem que era casado e ele pediu divórcio. E disse para a mulher. Não é com você. É porque eu quero ser livre. E ele tinha filhos e tudo mais. Eu quero ser livre. Eu quero sair. Chegar no outro dia. Eu quero balada. Eu quero mulher. A mulher disse, tudo bem. Então ele começou a beber. A farrar, a beber. A farrar, a beber. A doença e morreu. Né? Então veja o que você faz com essa liberdade. Tem gente que faz muita besteira. Que o Espírito de Deus nos ajude. Agora se o homem, se o homem pudesse matar Deus, ele matava. Porque tudo de ruim que acontece nesse mundo, a maioria das pessoas, ao invés de jogar a culpa no satanás, no próprio homem, coloca a culpa em Deus. Cadê Deus? Deus me deu uma mulher, a mulher me lascou. Isso é desde o Éden. É de agora não, viu? Como nós fugimos da culpa? E sempre colocamos a culpa em Deus. Até essa ordem calvinista, que diz que Deus manda em tudo. No final, eles estão colocando a culpa em Deus. Ah, a criança de cinco anos foi estuprada e degolada e morta. Isso é vontade de Deus. Eu não entendo a vontade de Deus. Mas é, a vontade de Deus é uma pinóia, rapaz. A vontade de Deus é uma... Não vou nem dizer. É a vontade de Deus. Deus não tem essa vontade, meu irmão. Porque Deus controla o satanás como um pitbull na mão dele. Se eu estou controlando o pitbull e joga esse pitbull em cima de uma criança, quem é culpado? O pitbull é eu. Eu. No final do frigir dos ovos, nós estamos colocando a culpa em Deus. Eita, Jesusinho bom. Deus abençoe. Espero ter dado a resposta. E tomara que ela seja satisfatória. Eu sei que para algumas pessoas, a resposta nunca é suficiente. Porque elas não querem ouvir a resposta. Mas eu acho que a resposta é essa. Eu daria essa resposta na televisão, em qualquer lugar do mundo. Como eu estou dando agora para vocês no YouTube. Paz e luz! Veja o que você faz com essa liberdade A liberdade que Deus lhe deu Olha, muita gente mandou o recadinho aqui, Luciene Eu escolho Deus, né? Falei sobre tantas coisas nos chamam Para nós escolhermos o mundo, a carne, o diabo, as situações E eu estava vendo aqui o WhatsApp de André Cari Aí tem lá um nome bem grande Eu escolho Deus Então, tudo que for de Deus Tudo que for de bom, de boa fama, de bom nome Nisso pensar e buscar Eu escolho Deus Aí, eu estava pensando aqui com os meus botões E vocês, meus queridos ouvintes Membros da nossa igreja A escolha é muito importante Porque delas depende o nosso futuro Deus, ele nos deu esse privilégio O privilégio da escolha É uma faca de dois gumes Como diz o Matuto Uma faca de dois legumes De dois legumes Da mesma forma que isso é um privilégio De nós termos escolha Também é uma responsabilidade muito, muito grande Saber escolher é uma arte muito profunda Saber decidir as coisas Depende da sua vida E essa escolha que nós fazemos Ela, com certeza Formará o nosso futuro Mesmo que Deus não queira Alguém pode escolher Alguma outra coisa a não ser Deus E Deus vai respeitar Alguém pode dizer Eu escolho o diabo, eu quero o cão Outro, não, eu quero a farra Outro, eu quero a carne e o mundo Então Deus não vai impedir Não, você não pode escolher Inclusive na Bíblia Nós encontramos várias passagens Sobre a escolha Eis que vos coloco Entre a bênção e a maldição Escolhe, pois, a bênção Ou seja, eu dou um conselho para você Escolhe a bênção Para que vivas Porque quem não escolhe a bênção Escolhe a morte É Quem não escolhe a bênção Escolhe a morte Mas que sentido Não é somente a morte física Mas a morte das felicidades A morte das possibilidades A escolha é muito importante Não podemos escolher uma coisa Pelo sentimento do coração Porque a Bíblia diz Que o coração É a coisa mais enganosa Que existe É Inclusive se a Bíblia diz Que o coração mais enganoso Que existe É mais enganoso que o diabo A pessoa pode se auto-enganar Geralmente Quando sofremos algum problema Jogamos a culpa Em alguém Realmente Às vezes existe mesmo A culpa dos outros Mas Uma grande parte dos problemas Que passamos A culpa é nossa Porque fizemos Uma má escolha Escolhemos Algo E não analisamos o todo Deve-se fazer Uma análise Do minucioso Do parcial E deve-se fazer Uma análise Do todo Ou seja Alguém vai casar Eu vou casar com Chiquinha Só porque Chiquinha Tem os olhos azuis Ai Chiquinha tem os olhos azuis Ai meu Deus Chiquinha não gosta de mim Mas eu quero Chiquinha Porque ele tem os olhos azuis Só existe olho em Chiquinha Chiquinha é todo olho E o olho preto Não é bonito Não O olho marrom Também não é bonito Então às vezes O nosso coração Faz com que a gente Tome escolhas erradas Por algum motivo Vou casar Ai eu me lembro Do amigo meu Aonde ele comprou Fusquinha Ai a menina Se interessou A menina era doida Para andar de Fusca Naquela época Que Fusca era carro E ela doidinha Para andar de Fusca E quando ele casou Com ela Embuchudou ela Ele vendeu Fusca Graças a Deus Ele é um homem Muito trabalhador Ele vendeu Fusca E fez uma casa Hoje é um primeiro andar Muito bonito E se deram bem Hoje ele tem carro Tem tudo Mas ai eu cheguei Para ele e disse É Ela queria andar de Fusca Foi namorar com você Embuchudou Ai você vendeu Fusca Ele foi Tá vendo Ai se deu bem Mas existe também Aqueles casos Que se dão mal Quando a pessoa Faz uma má escolha Que o Senhor Jesus Cristo Deus Todo Poderoso Que nos conhece Por dentro E por fora Nos faça Fazer boas escolhas Em todas as áreas A Bíblia manda Se Se quiseres E me ouvires Se quiseres Em meu ouvir Me escolher Comereis O melhor da terra Se você quiser Não é obrigado Não Deus não obriga ninguém Nada de Deus É obrigado É uma escolha Agora Às vezes a pessoa Escolhe uma coisa E depois fica reclamando Não Escolhi Tal Né O pastor Sim O marido é cachaceiro E é Bebe todo dia E bebe Bebe Rebebe E dorme bebendo E é Aí a irmã conheceu ele como? Eu conheci ele no bar É Eu conheci ele bêbado Casei com ele bêbado E a irmã está reclamando de que? Não foi a escolha da irmã? Não Mas ele tem que parar de beber Aí é outra questão Porque você já conheceu ele bêbado Né Também a mesma coisa É Às vezes a pessoa faz uma escolha Por exemplo Eu já conheci uma pessoa Que a gente Ajudando ela Ela queria comprar uma casa Existia duas casas Uma pequena Com um quarto só E outra com três quartos Todas duas do mesmo preço O cara da casa pequena Diz Eu não abro mão É isso Isso mesmo O cara da casa grande Eu estou vendendo Porque eu vou para São Paulo Eu quero vender logo Então eu cheguei Escolha a casa grande Escolha a casa grande Aí ela olhou A mulher do cara olhou O cara também olhou Eu digo Vai irmão Escolha a casa grande E ele olhou Aí a mulher disse Não A casa é muito grande Vai ser muito ruim Para eu Varrer essa casa E cuidar da casa Eu quero a casa pequena Aí o marido ficou dividido O marido Não mulher Vamos comprar a casa grande É o mesmo preço da casa pequena Aí eu Vai rapaz Compra a casa grande Com laje e tudo Rapaz É outra de telha Não Aí ela disse Não Eu só venho Morar nessa casa grande Se meu irmão vier Ele mora de um lado da casa Eu moro de outro Aí o marido disse Não Aí não dá O irmão fica lá Não, mas porque é muito grande Eu quero a pequena Aí comprou a pequena Pelo mesmo preço da casa grande Aí depois comprou a pequena Ficou Marido Tem que aumentar Só tem um quarto Marido Tem que aumentar E o menino Marido Tem que aguentar O menino está dormindo na santa Tem que aumentar E o cara aumentou E gastou o dinheiro Com força Para aumentar a casa Então Às vezes Nós seres humanos Humanoides Nós seres humanoides Somos meio Assim Diferentes Né Elas não queriam A casa grande Porque era difícil De limpar E depois Fez com que o marido Comprou a casa pequena Pelo mesmo preço Da casa grande E mandou o marido Construir E o marido Construiu Mais dois quartos E tal E tome dinheiro E tome sacrifício E massa dentro de casa E o homem entrando E o homem saindo Temos que pedir a Deus A capacidade De fazermos Boas escolhas Boas escolhas Até mesmo Questão de amigos Pastor Né Ou seja Amigos Exemplo Mas eu gosto De fulana Mas fulana é invejosa Fulana mete uma cumbi em você Mulher Não tem boa intenção Com você Tu quer amizade Com essa mulher Pra que rapaz Hã? Tu quer o que? Que ela tome teu marido É? Aí depois você fica com raiva Não Mas que ela é minha amiga Amiga não Ela é conhecida É uma vampira Preste atenção Né? O cara não Fulana é meu amigo Ele é cachorro Mas é meu amigo Tem até aquela música né? Ele é não sei o que lá Mas é meu amigo Ele é não sei o que lá Mas é meu amigo E o cara Então Tudo é escolha É escolha Se você perceber O destino Pode até estar escrito Mas se a gente olhar a letra A letra é nossa Deus não tem destino mau Pra ninguém Deus não tem destino mau Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Que Deus tenha misericórdia Que as vezes As nossas escolhas São erradas Eu conversando com um amigo meu É Ele já partiu desse plano Foi pra outro Mas ele disse Que passou um tempo Bebendo E os caras já Pai Ele bebia Comia picado Quem não conhece picado Aqui no nordeste Picado é miúdos Cozinhado É uma comida muito gorda Muito forte Então ele passava O domingo A segunda A terça Tomando uma E comendo picado Tomando uma E comendo picado E os caras Rapaz Tá bom Que isso rapaz O dinheiro não é meu Então pronto Aí depois ele botou Pra morrer do coração Né E aí ele voltou Pra esposa Ele voltou Arrependido Por que Tá acontecendo isso Comigo Mas tava acontecendo Por que Ele escolheu Beber Aí a natureza Disse Não Você escolheu Né Pai Tom E ele morreu Disso Morreu do coração Divido Divido A beber E comer Comida Muito gordurosa Aí ele dizia Não A bebida Desmancha Tudo Escolhas São importantes A religião A fé Que você tem Né Não é nem questão De você ser católico Ou evangélico Mas você Qual o estilo De fé Que você tem É metido Ateu Né Eu sou ateu Eu estudei Estatística E sou formado Em estatística E letras Ah Meu Deus Os egípcios Eram bem mais sabidos Do que a gente E eles acreditavam Num Deus Todo poderoso Então É É É É toda escolha Nós temos Agora se você fez Uma escolha E fez errada Dá tempo A gente Voltar Opa Ops Eu me lembro Do filho pródigo Filho pródigo Chegou Que o filho pródigo Era aqui do nordeste Né Cheio Painha Eu quero minha herança Porque eu quero viver o mundo Ah O pai Meu filho Que é isso O mundo é muito perigoso É uma mistura De maravilhoso Com perigoso Fica aqui Meu filho Ah Painha Eu vou lá pra Bahia É Lá perto de Maria das Dores Lá perto de Luciene É Eu vou lá pra Paraíba Eu vou passear nos mundos Meu filho Não faz isso não Isso é muito perigoso Eu quero minha herança Viz Painha Aí o pai Tá bom Deu a herança Respeitou a escolha do filho Né Mas foi uma escolha Totalmente Errada Aí ele foi olhar Né Pras baladas Pros forró da vida E ele agarrado Com as negas Dançando E toma dinheiro Ele não há E os caras Ei filho pródigo abençoado Aí filho pródigozinho Você é o cara Filho pródigo E ele com dinheiro Cheio de dinheiro Aí ó Tá vendo amigo Ei Ei Então Dá mais aqui aí 200 reais de grujeta Pro garçom Garçom Esse cara É o cara Só que quando o dinheiro Faltou Esses amigos Todos foram embora Até as negas Que ele ficava dançando Cheirando no cangoto Delas Né Eu quero dançar Com o Tum Lascado Foi embora E ele foi tomar Conta de porco Né Se ele quisesse abraçar Alguém Ele tinha que abraçar Um poico Como dizem Poico E aí No meio dos porcos Os porcos Ah Ah Botando comida Pros porcos Fez a escolha errada Né Mas aí ele fez Como toda pessoa Que tem humildade Deve fazer Errei Eps Ops Vou Tô lascado Eu vou me levantar Vou me embora Vou e me embora Eu me lembrei Do nordestino Que ele vendeu Umas terras Que tem aqui No sertão E foi pra Pra São Paulo Aí lá em São Paulo Quando ele chegou Era outra coisa Ele pensava que ia ficar rico Dentro de uma semana Né Foi morar na favela Aí ele fez Ops Vamos voltar pro sertão Voltou Aí graças a Deus Tá se levantando de novo Né Aqui no sertão Ele disse É grande demais Quem já foi Enriqueceu Enriqueceu Agora Não enriquece mais não Aí então O filho pródigo Diz Ô gente Eu tô lascado Que filho pródigo Como eu falei Era aqui da Paraíba Aí ele fez Ô gente Ô gente Hoje eu vou me embora daqui Eu só tô vendo Poico Pra tudo quanto é canto É em boia Existe uma forma Deus sempre dá uma forma Da gente recomeçar Se a gente tomou A decisão errada Tem algumas decisões Que não voltam atrás Mas tem outras Que você pode dizer Epa Para o bonde Que eu vou descer Né E aí O filho pródigo Se eu vou me embora Eu me lembro que Eu fico pensando assim Na minha cabeça De manhãzinha cedo Ele recebeu o dinheiro Do patrão Botou comida Pros porcos Aquela camisa velha Toda suada Vestiu Pegou os panos de bunda Dele Botou dentro De um Fez uma trouxa Né Antigamente O pessoal viajava Do nordeste Para o sul Numas trouxas O que é trouxa Pastor É um Um pano de De cama Né O cara bota As orbas As cuecas As calcinhas Bota tudo dentro Amarra Dá um nó na boca Aí fica uma trouxa Esse é o nome de trouxa É Aí bota meu amigo Nas costas E vai embora Não tem mala Antigamente a mala Era muito cara Né Era todo mundo Com as trouxas Na rodoviária Né Franco com farofa Então O filho pródigo Pegou uns toicinhos De porco Com farofa Fez uma trouxa De roupa Embora que não tenha Nem muita roupa Foi embora Ele disse Eu vou embora Ave Maria É crente de espada Todo poderoso E aí ele foi embora No caminho Com a fome Com sede É É difícil recomeçar Né Mas as vezes Tem que recomeçar É Tem que recomeçar É Não Você não tem palavra de rei Se você errou Prego é feito Para ser batido mesmo E você voltar atrás Né Opa Não Eu sou um galo cego Eu brigo até morrer Aí morre Né Então não Peraí Não está dando para mim Faça que nem o cachorro Vira lata Ganhei 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 E sai correndo Dizendo que ganhou E aí O filho pródigo Voltou Né Pra casa Do pai E o pai Todo dia O pai Ficava olhando Oh meu Deus Onde é que está meu filho Olha só sabe O que é isso Quem é pai Né Quem é pai O pai Ele Ele se preocupa Mesmo com o filho Né As vezes o filho sai Com os parentes mesmo E passou daquela hora O pai Cadê fulano Liga lá Pra saber como é que ele está A mulher ligou Perto está aí Aí a minha irmã Diz Tá Tá tomando banho Aqui na piscina Aí Graças a Deus Tá tudo bem aí Tá E o pai Do filho pródigo Ficou só olhando Cadê meu filho Meu Deus De repente Lá vi um cara Que andava parecido com ele Ó Mas não era Pensei que era Aí lá vi outro cara Parecido É parecido Ó O velho já estava Com as vistas Com as vistas Meia fracas Eu me lembro Dessas vistas fracas Que antigamente No nordeste Quando a pessoa Não sabia ler Aí a desculpa Era Eu estou com as vistas fracas É Ô Ô Seu Zé Lê esse negócio aqui Esse documento aqui Pra mim Rapaz Eu não estou com as vistas fracas E se eu mostrar Uma nota de 100 reais Se o senhor ver Hoje eu vejo Já 10 quilômetros Ah pode estar com a vista fraca Cadê o seu Zé O seu Zé Dizia que estava com a vista fraca Que não queria dizer Que não sabia ler Né Aí quando alguém Mostra qualquer coisa pra ele 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 Ela está com as vistas fracas Então o filho O pai né Do filho pródigo Olhando Cadê meu filho Meu Deus Cadê meu filho De repente Lá vem o filho pródigo Ó Rapaz Ai meu Deus Eu me lembro Quando eu voltei Uma vez A primeira vez Que eu viajei De Campina Grande Pra fora Quando eu voltei Quando eu saí Saí chorando Né Quando eu voltei Eu fui pela Igreja Batista Quando eu voltei Voltei chorando Também De alegria Como é forte Né Isso né Negócio de terra Né É E aí Eu acho que As lágrimas dos olhos Do pai Começaram a rolar E o coração do filho Olhou Disse Meu pai Minha salvação Ai meu pai E aí Ele nem esperou O filho chegar Ele saiu correndo É meu filho É meu filho Chega Mané Ô Antônia Vem cá Severina Esse é meu filho É filho prógido Filho prógido E então ele correu Era tudo do sertão Tudo do sertão Aí Abraçou o filho prógido E Meu filho Ai que é Eu tô chorando aqui De emoção Eu acho que aquele filho Disse Ai graças a Deus Eu tava numa bomba Os caras queriam comer Minha alma Eu não tinha nem o que comer Meu Deus Aí se ajoelhou Diante do pai Aí disse meu pai Ô painha Painha Eu pequei contra ti Contra Deus Me perdoa Painha Agora Eu não tenho mais direito Porque eu já peguei Minha herança Painha Eu quero ser só um Empregado teu Isso é humildade Rapaz Isso é humildade Pra tomar as decisões Certas Nós temos que ter Humildade Pra sabermos Qual a decisão Melhor a tomar E o filho prógido Tomou a melhor decisão Voltar Rapaz Aqui não tá dando pra mim Não Aqui tá estreito demais Painha Me perdoa Painha Porque eu Me lasquei Eu gastei o dinheiro todinho Fiquei passando fome Painha Me recebe Como um empregado teu Aí pra tomar conta dos bois E o pai Meu filho Traga um anel Isso aqui é meu filho Viu Não é filho dos outros Não Aqui é meu filho Mata um boi servado Aí pra esse rapaz Comer um churrasco Com uma picanha Daquela que sai a gordurinha Bora Bora E todo mundo festejando A volta Do filho pródigo Então O filho pródigo Tomou a melhor decisão Na hora de voltar Voltou Na hora de reconhecer O erro Reconheceu Então Podemos tomar decisões Quando a gente toma Ninguém toma decisão Pra se lascar Não Vou tomar decisão Pra me ferrar Não Todo mundo só pensa Em tomar decisão Pra ter vantagem Eu vou tomar decisão Porque eu vou me dar bem Mas aí Será que vai bem mesmo? É como aquela decisão Que o cara Comprou um gato Muito mal E o gato começou A matar os ratos Da casa E os ratos Se reuniram A noite Assembleia dos ratos Silêncio O nosso dono Comprou um O dono da casa Comprou um gato Muito feroz Já matou O ratinho chiquinho Já matou O ratinho Fulaninho Toninho E agora? Aí o cara Diz Eu tive uma ideia Aí todo mundo Oh E uma ideia Muito boa E vai acabar com ele E vai acabar com ele Ele não vai pegar Nenhum de nós Oh Qual é a ideia? A gente vai pegar um sino E colocar no pescoço do gato Quando o gato se aproximar A gente vê o sino A gente corre A gente corre mais do que ele Aí todo mundo É O sino Vamos botar o sino O sino Valeu Aí teve um veinho Vovô chiquinho Vovô chiquinho Aí todos os ratinhos pararam O que é vovô chiquinho? Certo Vamos botar o sino No pescoço do gato Quando o gato se aproximar A gente vai ouvir E vai dar uma carreira E não vai pegar nós Né? Pô, tá bom Quem é que vai botar o sino No pescoço desse gato? Quem é de vocês Que vai botar? Aí todo mundo Ops Então às vezes A gente tem uma Ótima ideia Que nos destrói Às vezes Temos uma ótima ideia Que na verdade Não é ótima Não é ótima É uma ideia errada Né? É E sim tudo Na família Com os filhos Temos uma ideia Que na verdade Quando a gente chega no final Não é Uma ótima ideia Né? Fizemos, fizemos, fizemos E nada fizemos Então Temos que parar Pensar Antes de tomar Qualquer decisão Pastor Meu marido Meteu um chifre em mim Então eu mandei ele embora Ele foi para a carreira da amante E já está com filho E tudo com amante E agora? E agora? E agora? E agora? Vamos orar, né? Mas aí você não devia ter feito isso não Então é exatamente isso Qual é A decisão melhor Para ser tomada? Como tomar as melhores decisões? O que fazer? Como nós somos limitados E limitados demais E pensamos E às vezes a nossa sabedoria Às vezes é burrice Como todo pensamento É torto Devemos pedir ao Espírito Santo Que nos oriente A tomarmos as melhores decisões Né? A tomarmos as melhores decisões Em tudo Financeiramente Em tudo Tudo, 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 tudo Né? Eu me lembro de um rapaz Que tomou a decisão De aproveitar a vida E o outro tomou a decisão De estudar Aí hoje Depois de 30 anos A gente vê o resultado De um E de outro Um está drogado Só Sem nada E o outro tem as coisas Né? Então O que fazer? Eu vou ser um pedreiro? Eu vou ser um marceneiro? Eu vou ser um ferreiro? Né? O que que eu vou fazer? Com quem eu vou casar? Às vezes A bênção está batendo na porta Ei Eu estou aqui Vem se casa com eu Ei, ei E o cara lá E daqui a 50 anos Quando eu estiver rico Que nem Trump Eu vou casar Não Decisões Tem que ser tomada Na época certa Pastor Quando eu É Tiver um trabalho Sim Aí quando eu me formar Sim Aí depois de que eu me casar E comprar minha casa E comprar meu carro E comprar meu apartamento E tiver um sítio Aí eu vou ter filho Será, mulher? E a idade Não vai chegar não É tu vai fazer tudo isso Dentro de quantos minutos? Então Mas você pode ter filho E fazer tudo isso Então às vezes Temos que pedir sabedoria a Deus Porque o nosso futuro Depende das nossas decisões Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus Me lascou? Deus Deus não te lascou não Deus te ama Deus me ama Deus quer o melhor Deus quer que você se dê bem Deus quer que você se dê bem Alguém chegou e disse Soi Então é isso Só quer se dar bem Aí eu digo E você acha que Então aí queria se dar mal? É Assim é um suicida Ele tem que querer se dar bem E que todo mundo se dê bem também Então Deus quer que você se dê bem Ele quer que você viva bem Mas é as decisões Que fazem O nosso destino Ah se nós fôssemos Robozinhos de Deus É um só Robozinho de Deus Seria tão bom né Eu só tomo uma decisão Se Deus mandar No controle remoto celestial Que ele tem lá debaixo do trono Eu só faço isso Se ele mandar Ao contrário Nós fazemos tanta coisa Que Deus não manda É Mas pastor Como é que eu vou falar com Deus? Tem algum telefone Que eu possa dizer Oh Deus Como é que eu faço? Eu vou casar com o Chiquinho? Ou não? Aí Deus diz Quem é que vai casar com o Chiquinho? Aí Aí Você vai dizer É eu Então é você que decide Essa palavra assusta Essa palavra assusta Por quê? Ela lança a responsabilidade de tudo Sobre nós É Mas nós gostamos De lançar A responsabilidade Sobre Deus Né Como Adão Lançou sobre Deus Foi a mulher Que tu me deste Foi tu Que me lascou Deus É Até hoje Nós Fazemos isso Constantemente com Deus Ai Que o Espírito Santo de Deus Espírito de toda sabedoria e luz Que conhece o meu coração Conhece o teu coração Conhece o coração de Deus Que ele nos dê sabedoria Para tomarmos as melhores decisões Porque Eu vou lhe dizer uma coisa É impossível Impossessível Impossível Viver nesta vida Sem tomar as decisões Inclusive Você que está me ouvindo Na rádio Paz e Luz Você que está me ouvindo Através do zap Do celular Você que está me ouvindo Aí Foi uma decisão sua Está ouvindo Então É uma decisão Eu sei que Deus opera E age Mas as vezes a gente Espiritualiza demais Né Deus Eu vou comer feijão preto Ou feijão branco Aí Deus diz Feijão preto Meu servo Ó Deus Eu vou comer tapioca Ou macaxeira Macaxeira Meu servo Quem decida é você Meu irmão É o livre Arbítrio Ele é muito 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 sério É Nós que somos cristãos Estamos ao vivo agora Online Na rádio No computador No Youtube Eu quero dizer para você Como sacerdote de Deus que eu sou Deus quer o melhor para você 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 Ele quer o melhor para você Agora Agora Você tem que saber Tomar as decisões Para ter o melhor Para conseguir o melhor O melhor Muitas vezes Nós não aprendemos As vezes nossos pais Que são limitados demais Eles Não conseguem Passar para nós Assim A forma certa De decidir Todos nós somos limitados Né Nossos pais A gente não poderia querer Que nosso pai Não fosse limitado Nosso pai também É limitado E As vezes eles Não conseguem Passar para nós Qual é a melhor maneira Então é observar As decisões Que as outras pessoas Tomaram Que deu certo E basear Não é imitar totalmente Que cada caso É um caso Mas basear A sua vida E observar Falar com gente sábia Com gente inteligente Que possa te orientar E te mostrar um caminho Das melhores decisões Nas decisões Você tem que levar Em conta A possibilidade do fracasso Em tudo A possibilidade do fracasso E a possibilidade Da vitória Ou seja Quantos por cento Eu tenho De ter vitória Tem que haver Um planejamento Né As vezes Na quintura Da situação A gente faz na tora mesmo Quando diz o pessoal A gente faz mesmo Mas só Que não é bem recomendado Porque até Deus Tem planejamento Deus tem planejamento Então Você Planeja As suas escolhas Exemplo O cara vai fazer um curso E então Eu vou fazer um curso Esse curso Ele Me dá margem Tem mercado Para esse curso O que eu vou aprender O que eu vou ser Então Eu vou te mostrar Dois cursos Um Que é muito fraquinho Existe Mas é fraco Eu acho fraco Aí é uma opinião própria Né E o outro Que Se dão bem Pronto Eu conheço o caso Do cara Que fez curso Para consertar Máquina hospitalar Você vai na casa Desse cara Você encontra Uma casa De três andares Com quatro carros Três, quatro carros Na garagem A garagem dele Que abre quatro carros De uma vez só É Em um dos lugares De esquina De mais valor Ele ganha Eu acho que ele ganha Igual um médico Ou mais né Consertando máquina Hospitalar Né Então vamos ver também Um cara que fez Um curso de estatística Ele saiu Não tem mercado O IBGE Não absorve todo mundo Então ele olha Para um lado Olha para o outro E vai ser Cobrador de ônibus Que também é um serviço Digno Mas ele estudou Ele tem que ser Alguma coisa na vida Né Então vamos lá O futuro depende Das nossas escolhas Escolhe pois A benção Para que vivas Quem escolhe a benção Para que vivas Vive Quem escolhe a maldição Não vive Fica vegetando E rodeando E rodeando E não sai do lugar Que Deus abençoe As tuas decisões Que Deus abençoe As nossas decisões Para que possamos Ter um futuro Abençoado Eu vou dizer de novo Não há No coração de Deus Nenhuma intenção De que você sofra Nenhuma Deus não tem necessidade Quem tem necessidade Que você sofra É o diabo Porque ele vive De sofrimento Da energia negra Que sai do peito Na hora que o caba Está sofrendo Mas Deus não é glorificado Com doença Fracasso Miséria Falta de dinheiro Deus é glorificado Na abundância Na alegria No equilíbrio Então tome As decisões Certas Tome As decisões Certas E você terá Um futuro Bem sólido Tome decisões Fracassadas E terá Um futuro Fracassado É como eu lhe falei As pessoas fogem Desse tema Porque elas não querem Assumir a responsabilidade E tem pessoas Que jogam Responsabilidade Em Deus É Deus Cadê Deus Sim Mas quando você olha Para trás Você vai ver Uma gama De decisões Erradas Que ele tomou E o que ela E aí no final Quer mudar tudo De uma hora para outra Não muda Não muda A questão de filhos Tenha filho cedo Tenha mais de um Não quero ter filho Lá no futuro Você sente falta Vai ficar com a esposa A que Deus lhe deu Na sua casa Ou vai raparigar Vou raparigar Então a decisão É sua Mas o inferno Na Bíblia diz Que a casa da mulher Dutra É o caminho Do cemitério Então é Não é que O cara O marido Vai matar O que o amante Não É que é cemitério É morte espiritual É morte física É descontrole E desequilíbrio As decisões São importantes E a decisão É sua Sua Tem coisas Que Deus não decide Por isso que ele se cala Ele se cala Por que? Ele se cala Porque ele não quer interferir No direito Que ele te deu De decidir Que bom né Se Deus decidisse Tudo por nós Pastor Mas se eu decidir De errado Se der errado Deu O que ele pode fazer? Né Você não é Jesus Cristo Rapaz Eu não faço Nada errado Vai bichinho Vai Não tem ninguém Aqui sobre a terra Que não tenha erro Não Viu? É mentiroso A Bíblia diz Se tiver um homem Sobre a terra Que diga Que não peque Este tal É mentiroso Está na Bíblia Eu não peco Eu sou santo É nada Rapaz Santo é Deus É Eu não erro Tudo o que eu faço É dirigido A por Deus Eu acho Às vezes Uma prepotenciazinha Né Tudo o que eu faço Ai Quantas portas Eu bati Errado Na cara Quantas decisões Erradas Eu tomei E temos que ter Humildade Para admitir isso E ter medo De tomar decisões Erradas Porque as decisões Erradas É morte É morte Né Vai sair de casa Pense duas vezes Vai botar o marido Para fora de casa Pense cinco vezes É Vai trocar de mulher Pensa rapaz Pensa Não não vou pensar Eu vou estar É o que o diabo quer Que você não pense Quantas pessoas De mais pastor Se eu tivesse pensado Eu não tinha feito isso É o diabo Ele quer que você É como aquele vendedor Não pense Compra agora Está em promoção Aproveite Daqui a cinco minutos Não haverá mais Tome a decisão Compra Aí quando olha Para dentro do estoque Está cheio Era só para você Comprar logo Sem pensar Não pense Leve logo Para sua casa Não custa nada Pensar Agora Observação OBS Também pensar demais É um erro Né O cara Não Eu sou muito novo Para me decidir A me casar Eu tenho apenas Cinquenta e oito anos Ah Tu vai decidir quando Quando tu é setenta Então Tudo no tempo As decisões No tempo Levando em conta O tempo O tempo Das possibilidades Porque com o tempo Chega uma hora Que o tempo Fecha as portas E não tem quem abra não E quem deu essa autoridade Foi Deus O tempo é mal humorado É Ele não tem amigos Nem preferidos O tempo Ele é seco É Sim Não Vai Aproveitou Pegou Não pegou mais Não pega mais nunca Então Você tem que tomar Suas decisões Suas escolhas Dentro do tempo Né Pastor Eu estou pensando aqui Em namorar Eu estou já com Oitenta e cinco anos Agora que eu estou pensando Em namorar E ter mais Uns cinco filhos Já passou o tempo Não tem mais não Namorado tem Ser feliz Sim Com noventa Com cem É assim Mas muitas coisas O tempo vai dizendo Não decidiu não Então decidiu Decidiu não É como o juiz Tem uma causa da justiça Você é chamado Se você não for O juiz decide Só que O juiz decide Do jeito dele É melhor você ir Dizer Não juizinho Ah bichinho Vem cá Chega juiz Chega Olha Não é juiz Escuta uma choradeira Do que você dizer Não eu não vou Aí o juiz Tudo bem A chama de novo Não vou Aí o juiz Apodecido Chamado Isso juridicamente É decisão A revelia O cara foi chamado Não foi Foi chamado Não foi Isso em qualquer situação Em qualquer julgamento Escolha Escolha Deus Tenha boas escolhas E você Está numa escolha boa Está ouvindo a rádio Paz e Luz Que bom Eu estou na escolha boa Estou falando com você Que bom Que Deus nos dê Ótimas escolhas Porque tendo Ótimas escolhas Teremos Ótimo Futuro Em nome Do Senhor Jesus Cristo Que o Espírito de Deus Todo poderoso O Espírito de Luz De Iluminação Recaia sobre nós E nos dê Ótimas Escolhas Amém? Amém? Entendeu o assunto Bichinho? Vamos repetir Pelo Bichinho Primeiro Deus não toma As decisões Que você tem que tomar Segundo As decisões São facas De dois legumes Corta pra lá E corta pra cá Terceiro Se você não tomar Decisões Escolha O tempo escolhe E ele escolhe Do jeito dele É o juiz Terceiro Nós não somos Robôs de Deus Existe o livre Arbítrio Que ele nos deu Então podemos Escolher muitas coisas Inclusive Deus Né? Paz e Luz Paz e Luz Em sua vida Existe muitas coisas Que podem influenciar No destino de uma pessoa Porém A maior delas A maior porcentagem É as decisões São as decisões Que esta pessoa toma As decisões São como tijolos Que nós colocamos Para construir A nossa vida O nosso palácio Interior As decisões Podem fazer milagres E também Elas podem Nos conduzir A infernos Terríveis Estamos sempre Tomando as decisões O que beber Água gelada Água quente Refrigerante Suro Como andar O que fazer Deus nos criou Seres livres Temos Temos o livre Arbítrio E chega uma hora Que nós somos Responsáveis Quase por total Do nosso destino Recebemos a peteca Dos nossos pais E nos empurra O máximo Que eles podem Nos empurrar Para a frente Mas tem alguns pais Que empurram Para trás Vamos dizer Para a frente Então a partir Daquele momento O nosso esforço As nossas decisões A nossa garra É quem vai Definir O que somos E o que seremos Daqui Alguns anos Se Deus Comandasse O nosso destino Totalmente E fôssemos Um robozinho De Deus Seria Maravilhoso Eu gostaria De ser Um robô De Deus Porque eu não Erraria Eu não falharia Porque Deus Não ia me deixar Margem Para falir Para errar E para fracassar Mas como nós Não somos robôs De Deus As nossas decisões Pesam No andamento Do nosso destino Um destino A tal ponto De Poder Chamar Santas decisões Ou malditas decisões Pois bem O próprio Senhor Falou Eis que vos coloco Entre a bênção E a maldição Decidi Pois O que quereis Escolhe Pois a bênção Ele dá a dica Para que vivas Porque quando você Não escolhe a bênção Quando uma pessoa Não escolhe a bênção Essa pessoa Não vive Essa pessoa Existe Existe como uma minhoca Como uma formiga Como um passarinho Como um tapuru Viver Luta contra a carne Luta contra a carne E a carne Luta contra o espírito Para que você Não saiba O que fazer Quando esta luta Então a pessoa Não sabe Se vai Se vem Se fica Se volta Se faz o curso Se não faz Se não faz nada Ou se faz tudo O guerreiro É soberano Nas suas decisões Atacar Defender Atacar Defender Agora Vamos definir Atacar Defender O guerreiro Que só defende Pode morrer Rapidamente O guerreiro Que só ataca Pode morrer Rapidamente Então a vida É uma sequência De decisões Quando começar Quando terminar O que fazer O que não fazer Como usar O seu tempo Disponível Nesta vida De sorte É que o destino Grande parte É você Que decide Pastor E a outra Grande parte A outra Grande parte É a bagagem Que você traz É a bagagem Genética É a bagagem Do seu pai Da sua mãe É a bagagem Espiritual Que você traz Consigo São os espíritos Bões Que te acompanham Os anjos De Deus Ou são os espíritos Mal Imposto Demônio Macumba Pactos Esta parte Também decide O seu destino Disse Até que Tudo nesta vida É uma soma De soma A árvore Soma-se com a terra O nosso corpo Soma com vários órgãos Alma e espírito Tudo é uma soma De soma Nada é único O destino É dessa forma Também O destino Tem a parte Do esforço Tem a parte Da intelectualidade Tem a parte Da lei Que você vai lutar E você vai conseguir Mas também tem a parte Da sorte Que é aquela bagagem Que a sua mãe lá atrás Diz Minha filha Você vai ser muito feliz Minha filha A sorte Espírito de sorte Aí vai um cara Passando um partido Bem bom Que menina bonita Ela tem as pernas finas Mas pensa numa perna fina Bonita Ah eu sou doido Por uma perna fina Vem cá A perna fina Aí a perna grossa Fica Peraí A perna fina Teve a sorte Quando a gente Olha para a sorte Dela Tem a velhinha Mãe dela 10 anos Minha filha Que perna bonita Bem fininha Bem linda Minha filha Você vai ser muito feliz Minha filha Olha só Que energia Então se forma A bagagem espiritual Desta mulher Né De sorte Também acontece o contrário Uma mulher Com as pernas grossas Bonita Lindona Tal Toda arrumadona Perfume francês Japonês Inglês Aí vem Um bom partido Olha Aí fica olhando Para ela Olhando para o cara Ela olhando Opa Consegui Quando vê Uma pessoa que está Atrás dela Uma bichinha bem feinha Que não tem bunda Não tem perna Não tem nada Vem cá Poxa que eu Tão linda Tão maravilhosa Só que ela não lembra Da avó dela Da mãe dela Lá atrás Minha filha Você é uma desgraçada Você não vai viver Você não vai ter um Você não serve para casar Nenhum homem vai querer você Boca do diabo Forma a sorte Daquela mulher Que tinha tudo Para ser feliz Mas não é Porque essa energia De não Não vai ser não Não eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não é Aí eu quero Não vai Então O que se deve fazer Atacar Os espíritos E a má sorte O sangue de Jesus Tem poder de expulsar A má sorte Deus não tem Deus não dá má sorte Para ninguém Ah Deus me deu uma sorte ruim Não Eis que pensamento De coisas boas Tenho para convosco Pensamento de coisas boas E não de coisas ruins Eis que Eu vos amo Mais do que a vossa mãe Voz de Deus Para você Mas pastor Eu não saio do lugar Agora vamos revisar A bagagem Pegar a bagagem Vamos revisar a bagagem Maldição Vamos quebrar a moção Tudo que o homem faz Jesus desfaz Agora o que Jesus faz O homem não desfaz não A boca da sua mãe A boca da sua tia A boca do seu ex-esposo A boca da sua ex-esposa Não é boca de Deus Então é fraca Ela só vai existir Enquanto você não reage Mas no momento que você reagir Com a boca de Deus Que é a Bíblia Você quebra essa sorte Mas eu nunca tive sorte Com o casamento Eu casei com o Tonhão Tonhão me dava uma surra De manhã e de tarde de novo Eu casei com o Tonhinho Tonhinho também dava Eu casei com o Chiquinho Chiquinho era mais ou menos Né E agora eu estou só Deus não te deu essa sorte Chegou a hora De você revisar Sua bagagem espiritual Para libertar O seu destino Tem um velhinho De roupa verde Que está sentado Numa gaiola Preso Por espíritos Demônios Que não querem Que você seja feliz Porque eles se alimentam De sofrimento Eles querem que você sofra Eles querem que você se lasque Eles não matam você de vez Porque você é a fonte De energia deles Então ele quer Que uma pessoa sofra 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 Porque eles ficam se alimentando É uma praga Como uma Uma largatixa Como um Um bicho Que dá na folha Que fica sugando Comendo tudo quanto é folha Até matar a árvore Mas você é de Jesus E você vai reagir Paz de luz Paz de luz Em seu caminho Paz de luz Em sua vida Paz de luz Em seu caminho Que o Espírito Santo De Deus O Espírito De toda sabedoria E graça Esteja sobre você Hoje e sempre Amém Quem manda na sua vida É o Espírito Santo De Deus O único Espírito Que tem poder Sobre a sua vida Que esse Espírito De Deus Todo poderoso Venha Venha A te guiar Para a vitória Para a felicidade Amém Paz e luz Da tua vida Pois bem Aqui neste mundo Muitas coisas Podem Influenciar O futuro do homem Mas Nenhuma delas É tão importante Quanto As decisões É no universo Das decisões Onde é formado O seu destino E a vida Sempre nos oferece Bifurcações Encruzilhadas Onde você Tem que decidir Direita Esquerda Para frente Ou permanecer Onde está Bifurcação Direita Ou esquerda O que fazer Qual a decisão Melhor a tomar Já que o nosso futuro Depende delas E estamos Constantemente Tomando decisões Decisões emocionais Decisões financeiras Decisões pessoais Decisões Decisões E mais decisões Tem aquelas decisões Que pensamos ser grandes São pequenas Tem aquelas decisões Que pensamos que são pequenas E na verdade são grandes O que fazer Pastor Joilson de Assis Para tomar as decisões Como aprender Como aprender A tomar as decisões Certas E mudar O meu destino O meu futuro Até Deus Entrou neste universo E disse E disse para Israel Benção 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 Maldição E as vezes Com a decisão O aval da própria pessoa O demônio destrói a pessoa É como se Ele chegasse Protocolasse Uma ação E você carimba Com sua decisão Então ele está livre E destrói E as vezes Os anjos Deus Espírito Santo As boas energias Querem que você tome Com as boas Decisões Para te abençoar Deus fica dizendo Eu estou doido Para abençoar esse cara Mas esse cara não se decide Ele não sabe se quer carne Ele não sabe se quer peixe Ele não sabe se vai Ele não sabe se vem Eu estou querendo abençoá-lo Mas como Se ele não se decide Então as decisões São tremendas Pastor Joilson de Assis Como tomar As decisões certas Pois bem Para tomarmos As decisões Certas Temos que observar Aquelas pessoas Que já tomaram Decisões E se deram bem Na vida Ou seja Tem seu Antônio E seu Severino Aí você olha Para a decisão De seu Antônio E seu Severino Se o Antônio tomou A decisão errada Se ferrou Eu não vou tomar A mesma decisão dele Assim não Severino Ah Tomou a decisão Meu amigo Cara Olha só Subiu Está bem demais De vida Então vamos estudar Qual foi a decisão Melhor que ele tomou Ele decidiu se casar E também decidiu Ter uma profissão Ele virou protético Ele faz chapa Prótese De dentes Então ele foi fazendo E tal Aí ficou bem de vida Tem seus carros Suas casas Alugadas E ele passou Quanto tempo Para ter isso aí Rapaz Isso é um projeto De mais de 20 anos Que ele vem Trabalhando Em cima disso aí Ah É um projeto A longo prazo E a esposa A esposa Deu toda a estrutura Para ele A energia Boa Tudo Aí ele Trabalhava dia e noite E agora Vive com seu carro zero E seus filhos com carro zero também Ah É assim que eu quero tomar Essa decisão Eu vou estudar esse cara Você também pode Além de estudar pessoas Você pode Tendo cuidado Que cada ambiente É cada ambiente Né Você pode estudar a Bíblia Porque a Bíblia Vai ter Exemplos De quatro Seis mil anos Que esses exemplos Podem trazer para você Uma estrutura Para você Tomar Uma boa decisão Ou seja O que Jacó As decisões Que Jacó tomou Vamos citar esse exemplo Né As decisões Que Jacó tomou E as decisões Que Exaú Seu irmão tomou Né Jacó Agradava a mãe Era um babão da mãe Exaú Era bruto E ignorante A mãe já não se agradava Jacó era um homem Pacífico O outro era violento E casou com duas mulheres De um povo Que sua mãe não gostava Que eram os hititas Ele casou Os hititas Aquelas É 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 Então ele casou Com duas mulheres Logo Hitita E isso Não agradou A sua mãe Então as decisões Dele Foi contra a família Sempre contra a família Depois É No plano Que Jacó Teve Para comprar A bênção Porque Jacó Não roubou Jacó Comprou Ele Não valorizou O que ele tinha Ele chegou com fome Me dá essa comida Aí Jacó Jacó Dô não Eu dou se você Me der algo O que você quer Dinheiro Não Eu quero a sua Prima genitude Eu quero saber De promigione Tudo Rapaz Estou lascado aqui Estou morrendo de fome Eu quero saber Dessa 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 Aí disse um palavrão Então ele não valorizou Olha a decisão errada Não valorizou a bênção Foi contra a família Era um homem ignorante e bruto Era cheio da bola Era inconstante Jacó não Jacó sabia o que queria Obedecia a mãe Sabia onde estava E sabia onde queria ir Você sabe onde você quer ir? Não pastor Então se você não sabe Para onde você quer ir Você vai chegar Num lugar onde você Não queria ir Você tem que saber Eu estou aqui Vou para ali Eu estou acolá Vou para ali Eu vou Passar por aqui E vou ali No giro da venta Como diz o Matuto Então você terá Bem mais força Pastor Eu estou para me casar Aí eu tenho Três namorados Para decidir Um é rico Assim assim Outro é pobre Outro é romântico Assim assim O que eu faço pastor? A decisão é sua Pastor não vai decidir Isso para você Se decidir está errado Nem Deus vai decidir Ele não vai se meter não Minha serva Isso aqui pega Agarra o besta ali e tal Não Você vai decidir Aí você vai pesar Na balança Os seus valores Lembrando que os valores mudam Conforme a época Ou seja Às vezes Quando somos jovens Os valores São determinados valores Quando nos tornamos Mais maduros Os valores mudam totalmente E quando nos tornamos velhos Eles mudam de novo E aí se tornam Extremamente diferentes Pois bem Você tem que ter uma tabela Do que é mais importante E essencial É O essencial O mais importante O importante O necessário E o dispensável E você vai pegar Essa tabela E colocar em cima Do que você vai fazer É como se você tivesse Um papel de luz De água Né Um negócio para pagar Tal, tal Você vai escolher Qual é o mais importante Para pagar primeiro Ah, peraí O mais importante É a luz Se eu não pagar A luz Vem corta Eu vou pagar a luz E depois da luz Vem a água E depois da água Vem o aluguel E depois do aluguel Aí vem a feira Então, ou seja Tem uma ordem de valores Que você tem que seguir Algumas pessoas Instintivamente Conseguem fazer isso De uma forma quase automática Outros não Outros revertem Os valores E se perdem na vida Ou seja Qual é o mais importante Para mim É farrar Família Não é importante Não Mulher é importante Não Filho Eu quero saber Lá de filho Aí depois está velho Eita Não tem ninguém Na vida Meu Deus De céu Estou lascado Ai meu pai Você não deu valor As coisas que eram Para dar valor Entendeu Antes de entrar Numa porta Ou num caminho Tente descobrir Onde essa porta Onde esse caminho Está dizendo Para você ir Porque você pode dizer Não eu entro na porta E depois eu saio de volta Não Às vezes você entra E não pode sair mais Tem algumas decisões Que você precisa tomar Só uma Ou duas na vida Para decidir o resto da vida Outras decisões não Você toma Aí depois Viu que se deu mal Aí você pega E diz Não vou voltar Ah Maria Que nem meus padres Eu volto agora mesmo Mas outras diz Não meu filhinho Você não vai voltar não Você já decidiu Está decidido As decisões são importantes Porque Somos seres Morais Livres Aonde Deus Deixou Esse privilégio Que também é uma faca De dois gumes Para nós Quem dera Fôssemos Robôzinhos de Deus Eu sou Robô de Deus Eu só faço O que Deus quer Eu só faço O que Deus quer Deus manda Eu obedeço Eu sou Robô de Deus Eu sou calvinista Né Se fosse assim Seria muito bom Porque nós não erraríamos Porque Deus não ia Colocar a gente Dentro de uma lama De um buraco Mas você mesmo Pode entrar Dentro de uma lama De um buraco Através de suas decisões Para você tomar As decisões Existem N coisas Que tentam alterar A sua percepção Da vida Ou seja Você está com fome Como Exaú Mas você tem que saber Que maior do que a fome É a herança Que você vai receber Não Não Jacó Não vou vender não Jacó Me perdoe aí Jacó Quer vender O prato de indigno Quer não Eu vou fazer um ovo ali Pegar ali uma galinha De capoeira Porque Exaú Jacó Era tudo aqui da Paraíba Quer não Jacó Quer não Exaú Quer vender não Para morrer tudo Quer não Não quer nada Eu estou com a fome danada Estou morrendo O busto está nas espinhas Mas eu não vendo não Viu Não vendo não Eu vou ali Eu vou matar uma galinha de capoeira Comer Ou tem um ovo ali Que é mais rápido Oxe Não estou no teu como Meu amigo Eu quero saber Ei vem cá Exaú Vem cá Vem cá Não Vem cá nada Rapaz Eu vou dar a minha Projeira de tudo Para tu nada Por causa de um prato de sopa Oxe Tu está doido Vai rezar Lá para o pastor Hoje olha isso Era Mas aí ele disse Ah pai Eu estou com a fome O que isso me adianta Eu estou morrendo de fome Primeiro ele era exagerado O exagero sempre Traz prejuízos Procurei olhar para a Bíblia Olhar para as pessoas Que estão ao seu redor E pedir ao Espírito Santo de Deus Que ele venha iluminar o seu coração Para você tomar as decisões certas O diabo está doidinho Para você tomar as decisões erradas Porque ele sabe que ele vai trabalhar em cima Das decisões erradas Para provocar sofrimento Para ele se alimentar do seu sofrimento E Deus está querendo que você toma as decisões certas Foi o que ele falou para Israel Escolhe a bênção Escolhe a bênção Para que vivas Porque quando você não escolhe a bênção Você não vive Você existe E é exatamente o que acontece Com centenas e centenas de pessoas Neste mundo Elas não estão vivendo Elas estão apenas existindo Como uma largatixa Uma minhoca Como um beija-flor Talvez o beija-flor Tenha mais prazer na vida do que ela O beija-flor Bota o seu bico lá na rosa E Uh, que coisa gostosa Glucose Ah, que glucose gostosa E ela não tem amor Ele Não tem carinho Não tem vida Não avança Não vai à frente Movido por decisões As maldições E os demônios São duas coisas diferentes E vão torcer E vão torcer E fazer de tudo Para você Tomar As decisões Erradas Vão criar situações Ou seja Existe uma maldição Que não quer deixar a mulher namorar Nem ter filho Então a mulher vai ter filho Aí Tem uma cândida Aí vai ter Não Curou da cândida Vem, vem fazer filho aqui Aí tem herpes Curou da herpes Não, não, tá bom Vem cá Vem fazer filho aqui Aí quando o marido vai fazer Ah, brigou Aí eu não quero fazer amor com você não Porque você é feio Porque você é isso que lá E briga Sempre acontecem coisas Para fazer Que essa decisão De ser mãe ou pai Seja tirada de lado Isso é na área financeira Isso é na área Espiritual O diabo queria Que Jesus tomasse decisões erradas O diabo levou Jesus Cristo Jesus Cristo estava com uma fome danada Jesus Cristo falou Oxe Eita Deus Eu estou com uma fome Estou doido para comer rapadura com farinha Tapioca Milho verde Ai que fome Aí o diabo chegou Aê Jesuszinho Tudo bem? Está com fome, cara? Transforma essa pedra em pão Aí Jesus falou Oxe, tu está doido, é? Nem só de pão viveu o homem Era Jesus era aqui do sertão Então o diabo pegou Jesus Olha só Ele queria que Jesus tomasse uma decisão Conforme a vontade dele Não faça o que o diabo quer que você faça Se o diabo quer que você briga com seu marido Não briga, mulher Se o diabo quer que você não tenha filhos É porque seus filhos serão uma bênção Se o diabo não quer que você case É porque o seu casamento trará bênção Vai Luta contra o inimigo Resistir ao diabo E ele vai fugir de você Então o inimigo Levou ele Colocou ele lá em cima da igreja Lá em cima da igreja A igreja De Cabaceira Lá no sertão da Paraíba Lá onde foi gravado o alto da Copa de Cibra Aí o diabo Aê Jesus Está escrito aqui O Salmo 91 Ao teus anjos Dar a ordem ao teu respeito Para tomar nas tuas mãos Para que não tropecem alguma pedra Pula daí, velho Aí Jesus disse Oxe, tu está doido, é? Eu não pulo nada Porque está escrito também na Bíblia Não tentarás, seu teu Deus Vem se Pegou, levou Jesus para outro lugar Levou ele para cima de uma montanha Lá na pedra do Pai Mateus Aqui na Paraíba Aí mostrou todas as riquezas Todo o poder político Poder emocional Poder das almas Do mundo inteiro E disse Olha Jesus Que poder Tudo isso me foi entregue Entregue por quem? Por Adão, né? Através de uma decisão Agora tudo isso Eu te dou, Jesus Se você Se ajoelhar diante de mim E prostrado Me adorar De tudo É porque você é adorado E Jesus Cristo disse Arrega-te de mim, Satanás Cão dos infernos Dicho chifrudo Sai Em nome de Jesus Sai porque está escrito Só o Senhor Deus adorarás E só a ele servirá Show Sai E então O demônio saiu E deixou Jesus E os espíritos Que estavam com ele Fui embora também E Jesus foi servido Pelos anjos Essas três tentações De Jesus Não foram só três Foram quarenta dias E quarenta noites De Jesus sendo tentado Jesus foi tentado Com toda espécie De tentação Na área Na primeira área Que é a área da carne Na segunda área Que é a área da alma E na terceira área Que é a área do espírito São três áreas Que é mostrado Nessas três tentações Essas três Representam várias outras Que houveram Entre Jesus e o diabo Então às vezes o diabo Chega e diz Deixa teu marido Tem um cara que está melhor ali Liga para ele Alô mulher Tudo bem Queridinha do meu amor Ai como ele me trata bem Aí o marido chega Eu tenho que pagar a conta Eu tenho que pagar o carro Eu tenho que pagar a luz Eu tenho que pagar Esse homem só viu estressado Aquele cara é tão legal Vou ligar para ele Alô Sim Engatinha Tudo bem meu amor Ah Tá certo Tal Ilusão Às vezes o marido está estressado Porque quer pagar as contas da casa O dinheiro é pouco E ele tem que administrar Mas quando Essa mulher passar Para esse outro cara O bonitão Que quer falar bonito Aí ela vai ver Que não é nada daquilo Porque aquilo é só poesia É só poesia Pelo telefone Para conquistar a gatinha O mundo oferece ilusões E quantos tem caído na ilusão Todos nós podemos cair em uma ilusão Em uma paixão Mas devemos saber Que grande é o sofrimento Quando isso acontece Presta atenção nas suas decisões Não se deixe mover pelo momento Porque o momento passa E a decisão permanece Não De maneira nenhuma Procure ver o total E não somente o parcial Estou com fome Estou com necessidade Eu quero sexo Eu vou casar com qualquer homem Não Não é bem assim Calma Não Tem um cara ali O traficante da favela Eu vou casar com ele Calma Não é assim não Também você fica esperando Nossa Eu tô esperando Não Mas você tem que ter cuidado Nas suas decisões Ok Aprenda Olha pra Bíblia A Bíblia é a nossa cartilha de fé É ela que nos ensina A tomar as boas decisões Peça ao Espírito Santo Que te ajude A tomar as decisões corretas Para você Ser feliz Amém? Paz e luz Seja na tua vida Escreva sua cartinha pra nós Pra nós orarmos O link está aqui embaixo Tá bom? Paz e luz Paz e luz Paz e luz Em tua vida Vamos tomar As melhores decisões Cuidado com os nossos parciais Veja o total Paz e luz Paz e luz Muita paz Muita luz do teu caminho Eu te abençoo Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Dizem Que a história do homem Nesta terra Já está escrita Mas Se olharmos bem A caligrafia É nossa A história do homem É escrita Pelas suas decisões Quando Deus fez O homem Deus deu a ele Uma espada De dois gumes Essa espada Essa espada De dois gumes Chama-se Livre arbítrio Livre decisão Autonomia de ação E decisão E esta espada Ela é de dois gumes Porque pode ser Para o bem E pode ser Para o mal As decisões Do homem Constroem O seu futuro Mas Muitas pessoas Para fugir Do peso Da responsabilidade Joga tudo Para Deus E muitas vezes A frase Ah Deus está no controle De tudo É uma frase Que vem Como anestesia Para É Cobrir Algumas decisões Erradas Que tomamos Se Deus Estivesse No controle De tudo A terra Estaria Nessa bagunça Eu pergunto A você Se Deus Estivesse No controle De tudo Os hospitais Estariam Cheios De gente Os presídios As pessoas Sofrendo No mundo Então Esse controle De Deus Não é total Deus Respeita A vontade Humana Quando Deus Fez Filhos Deus Deus Não fez Robô Eu sou Filho De Deus Ah 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 Não Deus fez Um ser Capaz Até De contradizê-lo Que tem Filho Que tem filhos Sabe o que eu estou Dizendo Filhos Tem a opinião Deles O que nós Fazemos com os Filhos É interagir Com eles Para tentar Melhorá-los Desta forma É Deus O peso Das suas decisões Existe sim O que acontece É que a maioria Das vezes Nós Não sabemos Tomar As nossas decisões E tomamos Decisões erradas O futuro É fruto Das decisões Pessoais Coletivas Por exemplo Eu viajei O Brasil Quase todo E eu percebi Que Da Amazônia Até o Rio Grande do Sul Se fala Português A gente pega um carro Sai pelo Brasil Chega no posto de gasolina Oi, tudo bem? Tudo? Coloca aí E aí Está chovendo? Não está? Como é que vai? Português Isso é uma decisão Do Império Da Coroa Que decidiu lá atrás Proibir todas as outras línguas Inclusive o Tupi O Guarani Para que o Brasil Falasse uma língua só Então Somos frutos Desta decisão E Essa decisão Veio Aparentemente Abençoar o Brasil Porque um brasileiro Que mora na Amazônia Pode descer E ir lá Para o Rio Grande do Sul E ele vai ser Entendido Vai entender Vai falar A mesma língua Esta foi a decisão Do Imperador Então Nós somos frutos Dessa decisão A questão Territorial Também Através dos Bandeirantes O Brasil É tão grande Porque os Bandeirantes Decidiram Demarcar Terras Logínquas Como Terras Brasileiras Então Para Baseado Neste exemplo Nós somos frutos De decisões Decisões Do pai Decisões Da mãe Decisões Suas Decisões Coletivas Decisões Que são feitas Tomadas Por homens Eu sei Que existem Coisas Que é Deus Que faz Mas Estas intervenções De Deus Não acontecem A todo instante Tem que ter Uma legalidade Para que aconteça O objetivo Desta palavra Que eu estou Lhe enviando Dizendo para você Em nome de Jesus Através do Espírito Santo De Deus É para que você Aprenda a tomar As suas decisões E depois Você não vai Poder Ficar jogando Para Deus Algumas situações Que você pode viver A decisão Que você toma A cama Que você forra Você se deita Nela Aquilo que você Planta Você vai ter Quantas vezes Deus interagiu Com o homem E disse Eu quis Mas vós não quiseste Eu quis Vos acolher Como a galinha Acolhe os seus pitinhos Mas vós não quiseste A Israel Então Existe Uma decisão Coletiva Existe Uma decisão Particular De cada um E Deus Respeita Esta decisão Essa conversa Que Quem é que pode resistir A vontade de Deus É uma conversa É uma conversa De prepotência Porque Deus Não é prepotente Porque Deus Podia dizer Eu quero Israel Que você me aceite E você vai me aceitar Aí ele disse Eu quis Eu quis Te acolher Como a galinha Acolhe os seus pitinhos Mas vós Não quiseste Quantas coisas Deus quer Na nossa vida A gente não quer E através E através das decisões Podemos perder A bênção Pastor A pessoa Perde a bênção Perde Perde as oportunidades Que Deus deu Por isso Você tem que estar Atento As oportunidades Que Deus coloca Na tua vida Porque muitas delas Não voltam nunca mais Presta atenção Se você está Passando lutas Eu sei que Muitas vezes tem demônios Tem espíritos hereditários Mas até o diabo Respeita a vontade Do homem Quando o diabo Veio a esta terra Ele Conversou com Eva E só entrou Quando Eva Aceitou Depois que Eva Aceitou A intervenção diabólica Ele só entrou Oficialmente Nesse planeta Depois que Adão Aceitou Fazer o acordo Com ele Então ele entrou E é direito De ele estar Nesse planeta Ele não está aqui De gaiato Ele está aqui Porque ele tem direitos Você já ouviu falar Nisso O diabo tem direitos Muita gente Dá direito Ao diabo É o diabo Não Tem o direito De destruir essa pessoa Porque deu legalidade Então Preste bem atenção Aprenda A tomar suas decisões Antes de você decidir Pare e pense Veja que decisões Você vai tomar Porque você vai colher A decisão Que você vai plantar E depois Não adianta reclamar De Deus Porque Deus Olha pra mim Deus Quer o melhor Pra sua vida Deus Quer o melhor Pra você Mas as vezes Tomamos Decisões burras E essas decisões Fazem a gente Sofrer Meu povo Sofre Por falta De conhecimento Diz a Bíblia O jumento Conhece o seu dono O boi Também Conhece o seu dono Mas Israel Não conhece O seu Deus O meu povo Sofre Por falta De conhecimento E é esta Falta de conhecimento Que nos faz Tomar decisões Erradas E essas Decisões Erradas Muitas vezes Leva a pessoa A sofrer Sinta O peso Do livre-arbítrio O livre-arbítrio Pode ser Uma bênção E também Pode ser Uma maldição Se você começar A agir Erradamente Mas eu posso Eu tenho direito E isso Você pode alegar Então Quando você faz Então Recebe O pagamento Do que você fez Seja bom Ou seja ruim Eu me lembro Que eu ganhei A minha mãe Aqui no Nordeste A gente pobre Minha mãe lavou roupa Seis meses Lavagem de roupa Nas casas dos outros Para comprar Uma enciclopédia Para mim Essa enciclopédia Era uma Uma enciclopédia Britânica Na época não existia Computador O acesso ao conhecimento Era bem mais difícil E ela disse Isso aqui é para Quando você Precisar Você vai estudar E vai se formar E eu fiquei Com essa enciclopédia Até Os 17 anos Quando eu já dirigi Igrejas E eu tomei As condições erradas Eu decidi Trocar Esse conjunto De livros Tão importantes Por um relógio Na época A marca Omega E minha mãe disse Não Eu trabalhei Mais de seis meses Para comprar Esses livros Você vai precisar Dele E eu disse A senhora não me deu? A senhora Me deu esses livros? Então eu posso fazer O que eu quiser com ele Então eu vou fazer Eu vou trocar Por esse relógio Eu achei esse relógio Muito lindo E foi uma das decisões Mais burras Que eu tomei E eu troquei Aquela Aquele conjunto De livros Importantíssimos Por um relógio Omega Relógio esse Que acabei perdendo Roubaram Né? E esse conjunto De livros Serviu Para o rapaz Que comprou E ele se formou E hoje ele é policial Né? Estudando Nesses livros E quando eu fui estudar Para me formar Eu sofri muito Porque não tinha livros Muito, muito mesmo Tive que pedir emprestado Livro aos outros Tirar xerox E eu nunca mais Esqueci disso E eu peço a Deus Para nunca tomar Uma decisão parecida Com essa E aí? Os livros não eram meus? Minha mãe não tinha dado? Então eu fiz uma besteira De trocá-los Mesma coisa Foi com Exaú Exaú era primogênito Primogênito tudo era dele Era dele E ele trocou Pelo prato de comida Tem tanta gente Trocando a sua bênção Por coisas Superficiais Marido trocando a esposa Por quengas Prostitutas Mulheres da vida Cachaça Bebida Homens trocando Suas mulheres Por orgias Mulheres deixando Seu marido Por besteira Tenha cuidado Com as suas atitudes Eu não estou aqui Para criticar ninguém E esta palavra Não é dirigida A ninguém A não ser você Que eu não sei quem é Que está me assistindo agora E eu quero dizer Para você Que Deus Quer que você tome As melhores decisões Uma certa vez Deus falou Eis que vos coloco Entre a bênção E a maldição O monte Gerezim E o monte Ebal Escolhe Pois a bênção Para que vivas Mas se tu escolheres A maldição Com certeza morrerás Essa morte Que eu estou falando Não é apenas Morte física Tem coisas Que são piores Do que a morte física Tem pessoas Tem pessoas Que tomam suas decisões Depois tentam voltar atrás E não conseguem mais E elas morrem Para aquela situação Morrem para a família Morrem para a mulher Morrem para o esposo Quero dizer para você Em nome do Senhor Jesus Cristo As suas decisões São sagradas Você é o juiz Da sua vida As vezes Tentamos ser juízes Da vida dos outros Ah, fulano errou Cicrano também errou Ah, aquela pessoa ali errou Cabra safado Sem vergonha Cachorro Né? Mas Temos que julgar A nós mesmos A Bíblia diz assim Julgue-se o homem A si mesmo E coma do pão E beba do cálice Julgue-se a você mesmo Se as suas decisões Estão certas Se o que você vai fazer Está certo Aprende a tomar Suas decisões O objetivo desse vídeo Não é fazer você Parar de tomar decisões O objetivo desse vídeo É fazer você Tomar as suas decisões certas Porque se você Não tomar suas decisões certas A vida certamente tomará Se você não se definir A vida vai definir você Não espere Que a vida defina Porque quando ela define Ela define do jeito dela E não é do seu jeito O seu relacionamento com Deus Depende muito das suas decisões Ah não Eu quero saber Se Deus quer Deus quer saber Se você quer Ah porque Se eu Fizer a minha vontade Dar errado Existe sempre Uma possibilidade De tudo Nesta vida Dar errado Veja Lúcifer Deus não escolheu Lúcifer E aí Ele não caiu Veja os demais anjos Que seguiram eles O livre Arbítrio É uma lei Universal Os anjos são livres Você é livre Até para se destruir Mas você também é livre Para se levantar E dizer Peraí Calma Pera Opa Eu vou vencer E lutar para você vencer Relacionamento é a mesma coisa Rapaz gosta da pessoa Aí a pessoa quer saber Se é da vontade de Deus Também Vamos orar Também vamos analisar Esse negócio De você jogar tudo para Deus Está errado Ah é Deus Não deu certo Porque Deus não quis Eu estou passando fome Porque Deus quer Eu estou lascado Porque Jesus quer Ah eu estou Arrebentado Porque Jesus quer Não Eis que pensamentos Tenho De vós Pensamentos bons E não maus Você É que tem que analisar Os seus intestinos Seus intestinos Porque as vezes Pensamos Torto demais Conheço pessoas Que ganharam Uma casa Da prefeitura Do governo E elas E elas Por pouco tempo Venderam Esta casa E foram morar De aluguel Por que venderam Por que foram morar De aluguel Aí depois Ficam reclamando Ah meu Deus Senhor Eu estou morando De aluguel Não consigo pagar O aluguel Eu quero dizer Eu quero dizer Para você Eu sei que Eu tenho Meu rouco Hoje Mas eu quero Dizer Para você Eu quero Que você Me entenda Por favor Analise Seus conceitos Porque as vezes Pensamos Que temos O melhor conceito Do mundo E lá na frente Quando a gente Está com 60 anos A gente Pensa Esses conceitos É uma merda É exatamente Isso Conceitos Burros De santidade Exagerada De espiritualidade Exageradas Conceitos Tolos De religiosidade Tem que ser Refeito Tem que ser Analisado Para suas Decisões Serem Tomadas Corretamente Quantos filhos De pastores São frustrados Porque o pastor Não deixava Ele jogar bola Porque o pastor Não deixava Ir numa praia Porque o pastor Não deixava Assistir uma televisão São frustrados Porque foram Decisões Baseadas Em conceitos Religiosos Humanos Mulheres São solteiras Até hoje Porque Crente Só casa Com crente Onde é que Está isso Na bíblia Já vi Mulher Separada E um homem Que já Estava junto Há 15 Anos Com dois Filhos Porque o homem Não queria Casar E não era Crente Mas já era Mulher dele Há 15 Anos Não Não Mas o pastor Diz Que eu estou Em pecado E toda vez Que eu dormi Com ele Eu estou Em pecado Temos que Rever Os nossos Conceitos Temos que rever Os nossos Conceitos Porque Às vezes Somos burros Demais E pensamos Que somos Sabidões Ah eu sou Sabido E haviam Tampado É verdade Deus Nos dá Sabedoria Para que não Soframos Porque a falta De sabedoria Diz a Bíblia É a causa Do povo De Deus Sofrer Inteligência Sabedoria Nas suas Decisões O controle Dos seus Sentimentos Pastor Eu decidi Eu não vou Estudar mais Pastor Decidi Eu não quero Me casar Vou só Fazer a obra Eu decidi Não ter Filhos Tem até Algumas religiões Onde os pastores Fazem a vasectomia Para não ter Filhos Aconselhado Pelo líder Que tem Filhos Né O líder Tem filhos Aconselha Os pastores A fazer Vasectomia Bem São pastores Tomara que Não se arrependam Não porque Eu estou Fazendo a obra A obra Sim faz a obra Mas em família E se você quiser Ter um filho E se você desejar Ter um filho Quando chegar Velhice Será que a obra Vai te proteger Aquela igreja Vai te proteger Então são decisões Que temos que tomar E as vezes Pessoas tem Uma boa ideia Que o destrói Então Outros Não sabem Tomar suas decisões E quando vai Tomar decisão Ele pergunta Ao porteiro Ao faxineiro Ao Frentista Do posto de gasolina Ao rapaz Que guarda o carro No estacionamento Ao pastor Ao presbito Ao diácono Aí cada um Tem uma opinião Ele enlouquece Vira um ritmoinho E não toma Decisão nenhuma É claro Que temos que consultar Mas eu vou fazer Uma casa Eu vou consultar O tredeiro Eu não vou consultar O macineiro E nem O mecânico O mecânico Conserta carro Não faz casa Que Deus Ensina você Minha irmã Minha amiga Meu irmão Que goste de assistir O canal Jairus de Assis O objetivo Do meu ministério De libertação É libertar As pessoas Através do poder De Deus E uma das libertações Que todos nós Precisamos É a libertação Da nossa mente Porque muitas vezes Estamos presos Em conceitos Burros e idiotas De religiões De religiosidade E as vezes familiar Porque o pai Porque a mãe Falou E o pai e a mãe Não tem Autoridade total Autoridade total Sobre a sua mente É a palavra De Deus Ah meu pai Diz que eu ia ser Uma derrotada Meu pai falou Que eu ia ser Uma derrotada Não Mas a Bíblia Diz que você Vai ser uma vencedora A Bíblia Diz que você Vai ser um vencedor Você escolhe Até em que você crê Você pode crer Numa religião Você pode crer Num guru Você pode crer Num pastor Você pode crer Em que você quiser Você escolhe Você escolhe Mas muitos Para disfarçar Essa escolha Aí fica dizendo Não Você é com Deus Se Deus quiser É tal É a mesma coisa De uma pessoa Desligar o botão Da eletricidade E pedir Deus Liga esse botão Para mim Por favor Deus Oh Jesus Eu faço jejum Não Se você desligou O botão Você peça Força a Deus No escuro Vai lá Procura o botão E ligue de novo A partir de hoje Você vai tomar As suas decisões certas Decisões baseadas Em paixões Levam as pessoas Para derrota Decisões baseadas Em ira Em vingança Em inveja Decisões baseadas Em traumas passados São perigosas Essa última parte Eu quero que você repita Você vai assistir De novo Essa parte Decisões tomadas Por ódio Por raiva Por ancor Muitas vezes O nosso coração Nos engana Porque eu tinha certeza Deus falou comigo E o profeta E o sapatinho de ferro E o sapatinho de aço E fulano Do reteté Do retetei Disse pra mim E fica nesse moído E não sai do lugar Deus quer que você saia do lugar Eu vou fazer uma oração forte Por você E você vai sair do lugar sim A libertação de Deus Vai acontecer na tua vida E as decisões Que você tem que tomar Tomará Apresente a Deus As suas decisões Apresente ao Senhor O que você quer E peça orientação a Ele Tome as decisões Deus não vai tomar As decisões por você Porque você é um ser moral Você é um ser Que tem direitos De tomar Tem autonomia Autonomia De ação E de escolha Desta forma Deus nos fez Com autonomia De decisão E de escolha Porque ao contrário disso Não passaríamos De robôs Quando decidimos pecar Podemos pecar Quando decidimos se santificar Podemos se santificar A decisão é sua A vida é sua Eu sempre digo Você não tem que administrar O Brasil Quem tem que administrar O Brasil é Dilma E os deputados Você tem que administrar Você mesmo É a grande empresa Da sua vida É uma empresa Chamada eu Pastor Pastor Eu estou com 40 anos Não tenho filhos Não tenho namorado Opa Vamos se acordar Mulher Vamos se acordar Mulher Vamos se acordar Não pastor Mas para casar comigo Tem que ser crente Tem que ser do reteté Tem que falar assim Que um livro estranho É diferente E tem que não sei o que lá Olha O tempo passando Mulher Se há alguma influência espiritual Do mal Do diabo Do cão Dos infernos Praga de pai Até as pragas É decisão Quando o cara joga uma praga Noutra Porque ele decidiu jogar É a vontade dele E ali os demônios Pegam essa praga Mas também a vontade Sua Que a gente pode quebrar Essa maldição Pode quebrar Essa praga Pode acabar Vá com essa macumba E em nome de Jesus Você será feliz Diga amém O objetivo da cruz É fazer a sua vida Ser abundante e feliz Se não está sendo Que tem alguma coisa errada É algum comportamento errado Pastor eu não gosto Todas as mulheres são safadas Olha o pensamento errado Todos os homens são cachorro Olha o pensamento errado Só é rico quem rouba Olha o pensamento errado Se a gente pensa errado A gente age errado Eu quero que você faça Esta oração comigo Diga assim Senhor Diga com fé Senhor Da mesma fé Que eu tenho certeza Que você está me assistindo Você vai dizer Senhor Libera a minha mente Dos pensamentos errados E me ajuda Me ensina A tomar Minhas decisões E que as minhas decisões Sejam certas Para que o meu futuro Seja correto Ajudai-me Senhor A saber lidar Com a lei Do livre arbítrio Ajudai-me Senhor A tomar as decisões certas Porque tudo neste mundo Tem a lei Da semeadura e da colheita Eu quero semear certo Para colher certo Quem planta certo Colhe certo Em nome de Jesus Diga amém Você bota a mão agora aqui Na sua cabeça Do jeito que eu estou colocando E diga assim Minha mente Eu libero você De todos os pensamentos maus E eu peço Ao Espírito Santo Que te visite Em sonho E que os meus pensamentos Sejam Aplanados Como a Bíblia fala Ajustados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Eu gostaria muito Que você ouvisse Novamente esta palavra Você pode Se inscrever No meu canal Tem o nome em baixo Joios de Assis Clica lá Escreva-se Aí você escreve-se Se você quiser ir para o meu canal É só clicar no nome Joios de Assis Você vai para o meu canal Só tem Joios de Assis lá Todos os vídeos Quase dois mil vídeos Estão lá Pregando Mostrando Muitas verdades de Deus Para você Se você quiser entrar em contato Comigo através de Tom Pedro Telefone É o 083 9154 0166 Participe do livro da bênção Ajude o nosso ministério E que o Senhor Deus Todo poderoso Te ajude A ser feliz Tomando As decisões Corretas Paz e luz Paz e luz Muita paz Muita luz No teu caminho Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Devemos aprender A lidar Com o livre arbítrio O livre arbítrio É a capacidade De livre escolha Que Deus nos deu Deus Criou seres livres De decidir Para o bem Ou para o mal Quando Deus fez o homem Não criou um robô Mas sim Um homem A sua semelhança Ou seja Com capacidade De pensar E decidir Algo Sim ou não Então em nossas vidas Temos A nossa frente Decisões importantíssimas Para tomarmos E sermos beneficiados Seja Seja beneficiado Ou também prejudicados A história do homem Pode até estar escrita Mas se olharmos direitinho A caligrafia é nossa Então encontramos na Bíblia Várias partes Onde Deus Diz Se quiser Diz Me ouvir Diz Se você Se comportar Corretamente Viverás Se você comportar Erradamente Você morrerá Então O livre arbítrio É uma lei Que está sobre todos nós E coloca A responsabilidade Da nossa vida Sobre os nossos ombros Existem coisas autônomas Que nós não podemos dominar Que é a nossa natureza O físico Muitas coisas no mundo Mas em meio a essa multidão de coisas Nós encontramos A decisão De ir Vim Ou ficar E essa decisão De ir De vir Ou ficar É do homem De sorte é que De que reclama O homem Reclame Dos seus próprios Pecados Então quando nós erramos Sofremos danos E quando acertamos Somos beneficiados Esta é a lei Porque se fosse ao contrário Deus seria culpado Pela miséria de muitos E também Culpado Pela bênção De outros E Deus não é Nem por um Nem por outro Deus é por todos Mas porque um mora Debaixo da ponte E outro mora Num prédio De luxo Com tudo Piscina Sauna Quadra Se você olhar direitinho Na história Você vai ver Que em alguma coisa A mão humana Entrou no meio E beneficiou E errou Até para obter A bênção de Deus O livre-arbítrio É respeitado Alguém quer a bênção de Deus Como Jacó Deus dá uma oportunidade Alguém despreza A bênção de Deus Como Ezaú Deus pode fazer o que? Ezaú desprezou A bênção de Deus Desprezou seus pais Rejeitou A sua raça O seu povo Casando com mulheres Que os seus pais Não se agradavam Jacó fez tudo direitinho Mesmo com maldição Nas costas Jacó conseguiu As bênçãos de Deus E Ezaú perdeu A sua bênção Que era dele Ou seja Vendeu Teve o direito De vender E de jogar fora Você tem o direito De errar E tem o direito De se lascar também Né? Mas em nome de Jesus Que você pense nisso Nem tudo Está ligado Em Deus Não existe Nenhum cordãozinho Aqui na minha mão E na minha cabeça Não Existe uma autonomia Existe uma voz Que nos chama Para Deus E uma voz Que nos chama Para o mal Qual é Qual é Desta voz Destas vozes Que você vai ouvir No mundo Todos Nesta terra Têm oportunidade Agora alguns Não estão nem aí Para a oportunidade Depois Quando ficam velhos Ficam reclamando É porque ela não Foi da vontade De Deus Acho que Deus Não queria para mim Né? Mas às vezes É um ataque Do diabo Que ela não Soube reagir Às vezes Tem a mão da mãe A mão do pai A praga A maldição de alguém Alguém sobe Cresce Se estabelece E às vezes A gente não nota Que uma velhinha Que é a mãe dele De 90 anos E ela diz Seja feliz Seja grande E essa velhinha Tem força na palavra E aí ergue Essa pessoa Você está me entendendo? Se tudo Tivesse ligado a Deus Deus seria Culpado por tudo O ladrão Que matou o cara Por causa de um celular Deus seria o culpado Porque Deus queria Que aquele cara Fosse roubar aquele outro E desse um tiro Na cabeça dele Por causa de um celular De cem reais Não O homem pode ser bom E o homem pode ser ruim O homem pode ser do diabo E o homem pode ser de Deus O homem pode ser o próprio diabo E o homem pode ser Deus em ação As pessoas podem ver Deus em você Você pode agir Em nome de Deus Então Essa relação Entre Deus e você Existe um livre arbítrio Lembre-se disso Livre escolha De decisão As pessoas que negam O livre arbítrio Se você olha direitinho Estas pessoas É quem mais Comanda a vida dos filhos É quem mais Tenta ordenar A vida dos filhos E é porque Deus manda Né No caso de Calvino João Calvino Que dizia que Deus mandava em tudo Ele mesmo quis Ele foi expulso Da cidade Porque ele queria Mandar na vida De todo mundo Será que ele estava Pensando que era Deus Né Então O livre arbítrio Existe para te abençoar Mas se você Não souber agir Com ele Ele vai amaldiçoar Pense bem E olhe para o seu passado E olhe para o seu futuro Veja o que deve ser mudado As decisões São importantes Antes de tomar as decisões Você tem que aprender A tomar decisões Como é que eu aprendo Pastor A tomar minhas decisões Primeiro Nunca tomando decisões Baseado em frustrações Ou amigos burros Tem amigos frustrados Amigos burros Se você for ouvir eles Você se lasca Eu acho que os amigos burros E mal intencionados São piores do que inimigos O cara vai fazer um negócio Você pergunta para um amigo O amigo Vai rapaz Vai lá Eu vi um cara acabar o casamento Porque tem um amigo Que é um jumento E o amigo diz Que nada Negócio de mulher Vamos passear Deixa sua mulher para lá E aí ele foi seguindo um amigo Seguindo um amigo E o amigo foi lascando O casamento dele Né Então Temos que aprender A tomar nossas decisões Consultar um sábio Que seja realmente sábio Hoje todo mundo Quer dar conselho a todo mundo Né E até uma mulher Que casou e separou Dezenove vezes E ela é conselheira matrimonial Se converteu E o Pachão Colocou ela como Conselheira matrimonial É um bom currículo Né De como se separar Dezenove vezes Então Mas essa mulher Crente Mas eu prefiro aquela outra Que é católica Que viveu cinquenta anos Com aquele velhinho Para ouvir ela E por que ela ficou Cinquenta anos Como foi essa história Preste bem atenção Para você Tomar suas decisões Outra coisa Você não é obrigado A tomar decisões E tem que ter tempo Tem decisões Que você tem que tomar rápido Outras Vocês tem que tomar Com cautela Decisões Decisões É como moeda Tem que ter os dois lados Você não pode olhar Só para um lado só Só para algo Você tem que olhar Para os dois lados E você pode pedir Ao Espírito Santo De Deus Que te dê sabedoria Para você Tomar as suas decisões Espírito Santo Me dá sabedoria Para eu tomar As minhas decisões E assim Você vai começar A corrigir sua vida A ajuda de Deus Virá sim Se você pede A ajuda a Deus Você está tomando A decisão De pedir ajuda a Deus E aí Ele vai te ajudar Mas ele nunca Vai anular A tua decisão A vida É um conjunto De decisões O resultado Da sua vida Hoje É um conjunto De decisões Sua Da sua mãe Do seu pai Ou seja Essa é a ideia Repetindo E Deus domina tudo Aí levanta a parda Foi a vontade de Deus Né Ah eu estou com fome É da vontade de Deus Eu estou com seda É da vontade de Deus Eu acho isso Fonatismo Particularmente Pense bem Fulano morreu É vontade de Deus Fulano se lascou É vontade de Deus Fulano engravidou É vontade de Deus Né Não é assim não Você tem capacidade De pensar De querer ou não querer De ser ou não Vou deixar de ser O que nós Surgimos É da responsabilidade De assumirmos O peso Das nossas próprias decisões As decisões É um prêmio Que Deus te dá É uma arma Que você tem Agora você pode pegar Essa arma E traçar E pegar uma boa traça Ou também dar um tiro no pé Né Então As decisões É uma espada De dois gumes Ela pode beneficiar você E ela pode prejudicar você O nosso próximo vídeo Será Aprendendo a tomar as decisões Paz e luz pra você Muita paz E muita luz Do teu caminho Amém Paz e luz Muita paz Muita luz No teu caminho E eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Seja uma bênção Seja iluminada Iluminado Em nome do Senhor Jesus Cristo Que a graça bendita Do Senhor Acompanhe A todos aqueles Que estão assistindo Esta programação Em nome de Jesus Cristo Amém Porque acreditamos No espiritual E acreditamos Que Deus pode fazer Muito mais do que pensamos Ou pedimos Porque Ele é Deus Amém Um abraço muito grande A todos vocês A vocês do livro da bênção Que está aqui Para nós orarmos Está ao meu lado A vocês que mandam cartinhas Para nós Contando suas histórias Eu quero dizer Que eu me emocionei Esta semana Com algumas cartas Que chegaram até mim Com as histórias Emocionantes Que as pessoas contam Para mim Muito obrigado Por vocês confiarem E acreditarem No nosso ministério E tenho o maior carinho Enviu um presente Recebi presentes Vários presentes Entre eles O de Lindenberg O que mandou Livros de filosofia Para mim Livros que comprovam Muitas teorias Que eu tenho E muito bom E também Sidney Mandou Uns presentes lindos Para o Sione Recebemos também Um presente muito lindo De Andréia Andrade Então Deus abençoe A todos vocês Pelo carinho Que vocês têm por nós Queremos dizer Que tudo que nós fazemos É com amor É simples Como a Bíblia é simples Mas com amor Com carinho E dedicação Estamos no jejum semanal Para orarmos E pregarmos A palavra de Deus A palavra da semana A palavra Para você Se fortificar E estamos aqui Acompanhados Por centenas de pessoas Em jejum E essas pessoas Estão Orando Uma pelas outras Formando Uma grande corrente De oração E como temos O costume De fazer Aquela Palavra Aquela pregação Antes de nós Começarmos A citar Os nomes Das pessoas Hoje vamos falar Sobre a vontade humana E a vontade de Deus Deus Como um ser moral Criou seres Capazes De pensar Por si mesmo E decidir E querer E agir E não agir Então Deus não criou Robôs Celestiais Eu sou Robô de Deus Não Deus criou Homens A semelhança dele Como ele Pensa Nós pensamos Como ele decide Nós decidimos Mas as vezes Na igreja Entramos em conflito Porque todos nós Queremos agradar A vontade de Deus E uns Não sabem Qual é a vontade De Deus Para a vida deles Um acha uma coisa Outro acha isso E outros acham Que não tem vontade Que Se Deus quiser Acontece isso E se Deus não quiser Não acontece Tudo bem Tudo é permissão De Deus Porque nós Somos fracos E não sabemos O dia de amanhã Porém Deus respeita As decisões Humanas E deve haver Um equilíbrio Entre essas partes Da vontade De Deus E a vontade Humana Ah pastor Eu não me casei Porque não é da vontade De Deus E por que Deus Queria que fulana Que é periguete Casasse E você não casou Por que Porque ela é melhor Do que você Por que Deus Ela já tem três filhos E você não tem nenhum Ah pastor Se for da vontade De Deus Eu prospero E por que Deus Não quer que você Prospere Se tem aquele cara Safado Sem vergonha Que está prosperando Tanto E você está Lascado Deus é mais Por ele Do que por você Não Às vezes Jogamos para Deus As nossas indecisões Ah se Deus quiser Ah se Ele quiser E esquecemos Que Deus Quer que a gente Queira Que a gente Tome uma decisão Que a gente Ache o nosso caminho E decida Para isso Eu vou ler aqui No livro de Marcos Capítulo 10 Versículo 46 E 52 A 52 Vamos lá Pega isso A Bíblia E vamos ler aqui Marcos Capítulo 10 Versículo 46 E até Os 52 É a palavra Da semana Para você Qual é a vontade De Deus Você tem direito A ter vontade Até onde vai Minha vontade É a vontade De Deus Até onde Deus manobra Minha vida Deus manobra Minha vida Ou Deus me ajuda A administrar A minha vida Eu sou um robô De Deus Ou sou uma pessoa Livre Para fazer o que eu quiser E colho os frutos Dessas minhas atitudes Eu sei que você está Você está me assistindo Você está me assistindo Porque você quer Agradar a Deus Você tem um coração Bom E você quer Agradar o mestre E fazer o que ele quer E tem medo De errar Todos os seres humanos Têm medo De errar Todo mundo tem medo Então Jogamos Às vezes Para Deus O que é Para nós Fazermos Mas vamos ver aí Na Bíblia Marcos 10 46 Depois foram Para Jericó E saindo ele De Jericó Com seus discípulos E uma grande Multidão O seguia Bartimeu O cego Filho de Timeu Estava assentado Junto ao caminho Pedindo esmolas Às vezes o diabo Quer que o cara Fique cego À beira do caminho Ou seja Não toma decisão E fica Mendingando Mendingando o amor Mendingando as coisas Deus Não quer isso aí E às vezes As maldições Levam as pessoas Para esse extremo E Bartimeu Vivia Mendingando Pedindo esmolinha Lá na beira Do caminho Assentado Junto ao caminho Em Jericó E ouvindo Ele Que era Jesus de Nazaré Começou a clamar A dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim E muitos Repreendiam Para que se calassem Olha só Então quando o cego Bartimeu Ei, ei Vem cá Vem cá Oi, ei Ei Quem é que está passando aí? Rapaz, é Jesus O profeta Filho de Davi E ele pensou Esse homem Tem solução para mim E ele reconheceu O que muitos Doutores da lei Não reconheceram A realeza De Jesus Quando ele fala Jesus, filho de Davi Ele está falando Que Jesus é rei Porque Davi É rei Então Ele diz Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia De mim E algumas pessoas Se reclamavam E diziam para ele Olha, fica aí Sérgio Pai, calma a boca Pai Você está perturbando Rapaz Algumas pessoas Querem que você Fique aí Fique do jeito Que você está Nem cresça Nem desapareça E quando a pessoa Tenta ser alguma coisa Essas pessoas Essas entidades De carne Elas começam A agir contra Mulher Eu estou quase Uma moça velha Estou com 40 anos Arrumou um namorado Aí as outras As outras Estão tudo encalhada Também Não Cuidado Será que é de Deus? Cuidado Não sofrer Começa a colocar Muito Empecilho Começa a colocar Terra Exatamente isso E começaram A colocar Terra Naquilo que o cego Queria Cala a boca O cego O cego O cego Meu Deus Cara a boca Rapaz Berrando aí Gritando Mas ele não Deu ouvido A multidão Eu digo para você Não dê Ouvido A multidão Clame ao Senhor Jesus Por mudança De vida E ele vai mudar A sua vida Não aceita Não aceita A interferência Do mal O diabo Usa as pessoas Onde está O diabo Dentro das pessoas Onde está Deus Dentro das pessoas Cala a boca Cego Fica aí Cala a boca Se aquele cego Tivesse Escutado A multidão Ele Teria ficado Cego Por resto da vida Alguém podia dizer Mas não era da vontade De Deus Então Jesus Cristo Não devia ter passado Ele devia ter ido Até o cego E curado ele Veja que Jesus Passou Será que Jesus Não viu o cego Ali Ele viu O cego E ele sabia O que o cego Queria Mas ele estava Esperando Que o cego Tomasse Uma atitude Que aquele homem Tomasse uma atitude Mas vamos ver A multidão Queria Cala a boca Fica na tua Está perturbando Rapaz Olha A sua vitória É perturbação Para muita gente Muita gente Que quer ver Sua derrota Quando ver A sua vitória É uma facada Neles Bem Aí eles se virem Porque eles vão ver A sua vitória Em nome de Jesus Amém Não siga a multidão Ah Eu vou fazer isso Pastor Eu vou perguntar A 20 pessoas Eu vou perguntar Ao porteiro Ao presbíter Ao diácono Não sei o que Lá Eu vou perguntar Você vai enlouquecer Porque cada uma pessoa Tem uma opinião Você tem que saber O que você quer E o cego Sabia o que ele queria Ele queria falar com Jesus E pedir uma bênção Para Jesus E ele perguntou Jesus Jesus filho de Davi Tenha misericórdia de mim Aí a multidão Cala a boca Ele escutava E gritava mais alto Jesus filho de Davi Tenha misericórdia de mim É o que você está fazendo É o que você está fazendo agora Ouvindo essa pregação Fazendo jejum semanal Mandando sua carta Para o livro da bênção Fazendo votos Você está lutando Você está gritando Você está berrando Você está Extravazando a sua necessidade Para Deus Para Deus Para Deus Então Ele gritava Filho de Davi Tenha misericórdia de mim E Jesus parando Disse Que o chamasse Jesus parou E disse Chama esse homem para cá E chamaram o cego Dizendo-lhe Tem de bom ânimo Levanta-te Que ele te chama Ou seja Já veio aquela turma Levanta-te Bora rapaz Jesus te chama Eu quero ser dessa turma Eu não quero ser Da outra turma não A outra turma Cala a boca Fica na tua Fica aí Roubaram teu marido Fica quieta Você está velha Fica aí Não reage não Não faz nada não Mas em nome de Jesus Eu digo para você Reaja Levanta-te Tem de bom ânimo 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 Em nome Do Senhor Jesus Tem de bom ânimo Tenha bom ânimo Bora O mestre te chama Eu digo isso para você agora O mestre te chama Ele quer te abençoar Então Jesus te responde Eu vou dizer uma coisa para você É uma coisa espiritual Às vezes Jesus não responde Como você quer que ele responda Mas ele sempre te responde Aquela oração que você faz No seu quarto Só você e o papaizinho do céu Ele vai responder Pastor Mas eu não vi Cadê a resposta de Deus Calma Ele vai responder Ele não vai ficar sem responder Agora ele responde Através de diversas formas Ele responde De diversas formas Através de diversas pessoas Ele usa um cachaceiro Usa um bêbado Usa uma pessoa caída E ele te dá uma resposta De repente E você não liga Para isso Mas ele sempre te responde Tem de bom ânimo mulher Tem de bom ânimo homem Levanta-te O mestre te chama E aquele cego Ó E ele Lançando de si a sua capa Olha Aí tem uma questão psicológica Todo mendigo Tem um ciúme danado Daquela capa dele Tem uns mendigos Que não tomam banho Aquela capa Fica com o cheiro deles E eles não largam Aquela capa A gente já pregou Para o pessoal de rua Deu sopa E a gente ainda vai dar Muita sopa Em nome de Jesus E conversando com aqueles caras Eles não soltam O lençol dele A capa Eles não soltam nem a pau É alguma coisa psicológica Mas esse homem aí Soltou a capa Levantou-se E foi até com Jesus E Jesus falando Disse-lhe Que queres que eu te faça Aquele homem O que? Jesus Bora, bora E soltou logo a capa Porque o cego Ele tem medo De soltar a capa O menino tem medo De alguém Pegar Ele não achar mais Porque é cego E ficar com frio E o frio é muito grande Em Israel Quente de dia E muito frio à noite E ele largou a sua capa E foi falar Para o Senhor Jesus E Jesus olhou para ele E disse O que você quer que eu faça? O que é que você quer de mim? É o que Deus pergunta Para você Nesta hora O que é que você quer Que Deus faça Na tua vida? Peraí Eu não sei Se apressou tanto E se o cego Chegasse assim Mestre, mestre Mestre Sim, o que é que você quer Que eu faça? Eu não sei Então Deus não ia fazer nada Jesus não ia fazer nada Olha para mim O que é que você quer Que Deus te faça? Seja uma pessoa decidida Seja decidida As pessoas que mais sofrem no mundo São aquelas pessoas que não se decidem É verdade E as nações que mais dominam o mundo São aquelas decididas Porque é um negócio Eles vão lutar Você pensa que aqueles oficiais de Hitler Ficavam Ah, eu não sei se eu ataco Eu não sei se eu ataco Eu não sei se eu não ataco Eles atacavam Umitei o bala e pronto Vejo os Estados Unidos Os iluminados Quando eles querem uma coisa Eles querem São decididos Na vida Cotidiana A pessoa Que não sabe o que quer Sofre muito Muito mesmo Mas a pessoa que sabe o que quer Ela consegue as coisas Às vezes até errado Mas ela quer um negócio E decide Aquele homem pedia esmola Ele ganhava o que? Dois, três salários mínimos Pedindo esmola Se Jesus Corasse ele Sem ele querer Ele ia dizer Puxa meu Aqui, sentadinho aqui Eu ganhava Três salários mínimos Agora eu vou ter que trabalhar Arrancar mato Para trabalhar Porque agora ninguém vai me dar esmola Porque eu não sou mais cego Né? Então Jesus Respeita Diga assim Jesus Respeita A minha vontade Por isso que muita gente vai para o inferno Porque ele quer ir para o inferno Não Porque quando Jesus quer Não Isso aí é discurso De círculo de oração Porque tem um círculo de oração E tem o círculo De oração O círculo de oração É onde as mulheres de Deus oram E o círculo Onde há aqueles Tanta profecia Tanta coisa Parece um círculo Deus respeita a sua vontade Não Deus faz o que quer Deus quer É da vontade de Deus Que todos os homens sejam salvos Mas todos os homens serão Não é porque Deus respeita A vontade Humana O que queres que eu te faça Jesus falou aqui Para o cego Né? Olha só E o cego era Como diz aqui no Nordeste Donado Você sabia o que queria E o cego disse Mestre Eu gostei desse cara Desse Desse Bartimeu Porque era um cara educado Ele chama Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Depois ele chama Mestre Reconhecendo Né? Ó Mestre Que eu tenha vista Eu quero ver Mestre O que é que você quer de Deus? Ah paixão Não sei se o seu avô Não sei se o seu filho Não sei se o seu avô 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 Aí Não 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 sei se o seu avô Eu sei que todos nós Temos a nossa dúvida Todos somos humanos Né? Mas chegou a hora Que a gente tem que trabalhar Em cima da dúvida E sair Ah paixão Não sei se eu vou por ali Deixa eu ver Ah Quero isso Aí você atina Toma Toma o meu destino Toma o destino Eu quero isso E tem que olhar direitinho Para não tomar o destino Errado Mas esse cego aqui Ele tomou o destino Certo Eu quero ver Mestre Que eu tenha vista Que eu tenha visão E Jesus disse E Jesus disse Deus respeita Deus respeita a tua vontade Agora Agora temos que ver A gente tem que pensar A gente tem que pensar Pensa assim Com os intestinos Pensa com os intestinos Será que o que eu quero Está enquadrado na palavra de Deus? Será que o que eu quero realmente é benéfico? Será que o que eu quero é realmente normal? Porque tem as pessoas que querem algo anormal E tem pessoas que não estão preparadas Para que a sua vontade seja estabelecida Então tudo isso tem que ser visto Eu me lembro Que quando jovem Dezesseis anos Assim que me converti Eu me dediquei a oração E ao jejum Eu jejuava duas vezes por semana O dia todo E orava duas horas por dia E orava muito Muito mesmo Eu pedia para Deus me revelar Coisas que ninguém sabe E olha que eu vou lançar umas teorias Vocês vão gostar tanto Informações Foram me dadas E aí Uma vez Eu orava Em cima da cama Eu Tinha um mosquiteiro Eu me ajoelhava em cima da cama E ficava orando Duas horas Jesus 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 Cristo Deus Senhor Salvador Espírito Santo Orando Mas teve um dia Que eu coloquei na cabeça A vontade De ter um anjo Ao meu lado Um anjo Querubim Eu coloquei esse nome na cabeça Eu quero um anjo Querubim Do meu lado E comecei A encher A paciência de Deus Pedindo esse anjo E comecei Senhor Eu quero um anjo Eu quero um anjo Eu quero um anjo Eu quero um anjo Como até hoje oro Mas eu me dedicava muito A oração E teve um certo dia Depois de semanas Eu pedindo a Deus Um anjo Todo dia Senhor Eu quero um anjo Eu quero um anjo Eu quero um anjo E de joelho Em cima da cama Eu era magrinho E saí Antes de ir para o quartel Quando saí do quartel Saiu o fortão Do quartel E Dezesseis anos Mais ou menos Eu orando Senhor Me dá um anjo Senhor Eu quero um anjo Do meu lado Senhor De repente A cama Começou a tremer A cama Eu estava aqui De joelho Em cima da cama E a cama Começou a tremer E eu em cima Da cama De joelho E meu corpo Balançava E eu dizia Que isso Será que é um terremoto A cama tremendo Mas não fazia barulho O pé da cama No chão Não fazia barulho E a cama tremendo Eu disse Olha Eu vou abrir os olhos E quando eu abrir os olhos E esse negócio Que está tremendo Vai parar Eu abri os olhos E não parou E a cama Continuou tremendo E eu em cima Balançando o corpo Eu só vou ficar em pé E quando eu ficar em pé Esse negócio vai parar E eu fiquei em pé Em cima da cama E a cama Continuou Balançando E eu em cima da cama Em pé E a cama balançando E a minha cabeça No mosquiteiro Batendo no mosquiteiro Como se fosse um sino O badalo de um sino Então eu me desesperei Eu disse Sai Para Em nome de Jesus Sai Eu gritei De noite Aí meu pai Estava com minha mãe Nesse dia Aí meu pai disse Marinete O nome da minha mãe é Marinete Marinete Esse menino está ficando doido Depois que ficou crente Está gritando de madrugada Aí minha mãe gritou E olha isso Quem está vendo E eu tremendo de medo A minha mão tremia Minhas pernas tremiam E eu disse Nada mãe Nada Aí eu fui no banheiro Rapaz E o medo Para voltar Eu fiquei pensando Que tem alguma coisa Debaixo daquela cama Mas eu tremei Tanto de medo Eu fui no banheiro E do banheiro Eu corri Pulei em cima da cama No medo de alguma coisa Puxar minha perna Debaixo da cama Aí depois eu botei A cabeça debaixo da cama Assim Né Fui olhando E o medo Muito grande Aí eu fui me cobrindo Bem quietinho Cobri a cabeça E No outro dia Foi que Eu me levantei Eu olhei debaixo da cama Olhei para tudo que é canto Meu Deus Foi aquilo E eu nunca mais esqueci Eu acredito Que tenha sido um anjo Que estava ali Aí o anjo disse Você está enchendo A paciência de Deus Olha eu estou aqui Aí pegou a cama E balançou comigo Foi uma experiência tremenda Viu Mas eu não estava Preparado Para receber aquilo Que eu estava pedindo Né E as vezes a pessoa Não está Preparada Para receber aquilo Que está pedindo Eu digo para você Em nome Do Senhor Jesus Cristo O Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Deus quer te atender Você tem que saber O que você quer da vida E você tem que se Libertar De todas as correntes Ideológicas Filosóficas Que te atrapalham Deus Eu quero isso Eu quero me casar Eu quero ser mãe Eu quero ser um empresário Eu vou pedir Eu vou lutar E a Bíblia diz Pedir, buscar e bater Pedir, buscar e bater A Bíblia fala Que se você pedir A Deus em meu nome Crendo recebereis Outra parte Jesus falou Se você pedir Tendo fé Ter no ex Você já vai ter Você já vai ter Então Em nome do Senhor Jesus Minha querida amiga Meu amigo Decida-se O que você quer E não entre nessa onda Ah, se for da vontade de Deus Eu faço isso E tem gente que é incrível Tem gente que bota muita dúvida O cara vai casar com a mulher Aí o cara Cuidado Cuidado Muita gente sofre Parece um fantasma Né Fica orando contra Oh meu Deus do céu Tem gente que não tem o que fazer Fica se metendo na vida dos outros Aí o pobre coitado do jovem Já está com medo de casar E fica com mais medo ainda Né Então A gente tem que aprender A tomar as nossas decisões Temos que aprender Tomar as decisões certas Para termos a vitória certa Deus respeita a tua vontade Se você não conseguiu aquilo Que tanto deseja Tem alguma coisa errada Você tem que olhar se tem maldições Você tem que olhar se tem macumba Você tem que olhar se esta decisão é certa Para não tomar uma decisão errada Pensar Não é proibido É até aconselhar Você deve pensar Você tem que imaginar Confia no Senhor Deus respeita a tua vontade Os pensamentos de Deus São os melhores para você Pastor Como eu lhe falei Pastor Eu não tenho um filho Porque Deus não quer Não Espera aí Calma Será que é Deus que não quer mesmo Ou você que não está buscando Ou você que não está gritando Como o cego de Jericó grita Gritou Né Já chegou várias irmãs para mim Pastor Eu já tentei Mas não engravidei Porque não é da vontade de Deus Eu conheço mulheres que Engravidou de cada homem um filho Não é da vontade de Deus Que ela tivesse tanto filho E você nada É alguma coisa que tem pirim Não é macumba É maldição Ou é organismo Vai no médico mulher Eu perguntei para ela Você foi no médico Ela disse Não vou Porque eu tenho fé Isso é Isso é tolice A nossa fé gera a ação A nossa fé não anula a ação Ela gera Então Se você tem fé Vai lá Faz o exame Ó Tá faltando isso aqui Vamos colocar aqui Meu filho Vamos lá A fé é assim Não é você ficar Ah não Se for da vontade de Deus E as vezes a vontade de Deus É usada como desculpa Aí eu não sei Se é da vontade de Deus Bem irmão Eu vou pensar Né E se der Aí a gente faz Eu digo assim Eu vou orar a Deus Para Deus Me tocar Qual o destino que eu devo Né Mas aí você tem que ser decidido Você tem que ver Que tem coisas Que Deus não decide para você Aliás Deus nunca decide Por você Quando é para você decidir Deus até se cala Pastor Mas eu tenho orado tanto E Deus está calado Está calado Porque Ele quer ver a sua atitude Está calado Porque Ele quer ver a sua decisão Ele quer ver a sua decisão Ele quer ver a sua atitude Por isso que Ele fica calado Para não manobrar você E depois você dizer Mas Deus Está vendo Deus só deu Eva Para Adão Quando Adão Se sentiu só E quis ter Eva Para depois Mesmo assim Deus ainda foi Adão Ainda jogou culpa em Deus Né Então Presta atenção Aprenda A administrar sua vontade Porque existem Algumas vontades Doidas Idiotas Por exemplo Pastor Eu estou casado Com um homem Há 20 anos Eu não quero mais ele Mas por que você não quer mais ele Eu tenho 5 filhos Sim Mas você Não Agora eu quero um outro Certo Tá bom Ah eu quero Aí é uma vontade Que você tem que pensar Se é uma vontade De conforme com a palavra de Deus De repente você abusou esse homem Depois de 20 anos Ah pastor O amor acabou Tudo bem E o compromisso Acabou também Né Aí depois que acaba Aí arruma um boizinho Uma boizinha E esse boizinho Essa boizinha Não é o suficiente Aí fica querendo voltar Sabia que As vezes Em nome da vontade de Deus Geramos uma indecisão muito grande E as vezes Tomamos decisões precipitadas Porque temos vontades erradas Pastor Eu amo o homem Sim Eu amo o presbítero Mas o presbítero é casado Eu vou esperar a mulher dele morrer Para casar com ele Rapaz Isso é coisa do diabo A vontade totalmente errada Você pensa que isso é brincadeira Isso acontece muito mais Do que você imagina Então tem que saber Se sua vontade é certa Ou errada Como saber pastor Se a sua vontade é certa Ou errada A vontade certa É aquela vontade Que não te prejudica Nem prejudica ninguém Pastor Eu quero ser um médico Pronto meu irmão Clama e vai Estuda Pastor Mas não é muito difícil Tira esse nome da tua boca Em nome do Senhor Jesus Nada é difícil Quando nós temos fé E você acha que a vida é assim A gente quer uma coisa Eu quero Eu quero uma casa Aí está no dedo A casa aparece Não meu irmão Eu quero uma casa Aí tem um terreno Vai começar a construir essa casa Você tem que pesar As suas vontades Para ver se a vontade é da carne Né E mesmo que seja da carne Tem vontade que é da carne Mas é boa Pastor Eu tenho vontade de casar Ter minha esposa Fazer amor com ela Ter um bocado de filho Isso é errado Ou é certo A vontade da carne Eu quero ter uma mulher comigo Eu quero ter um homem comigo Eu não aguento mais ficar só Pronto Agora vamos administrar essa vontade E vamos encaixar essa vontade Perante a palavra de Deus E vamos agir Ah pastor Eu não vou me prostituir não Mas eu não aguento mais viver só Então Melhor casar do que se abraçar Então vamos lá O que acontece é que as pessoas Elas poetizam demais Ai Isso que Ai Porque Olha tal E ter cuidado Irmãos Para você Quando você quer algo E esse algo Você fica procurando qualquer coisa Para se firmar Né Diz que Quando o caba está se afogando Você agarra para qualquer coisa Então Quando a pessoa quer um negócio Desesperadamente Ela se agarra para qualquer coisa Você tem que saber Que muitas vontades São vontades idiotas Se tudo que nós queremos Ou pensamos Fossemos Executar A vida seria Terrível Né Eu estou com raiva de fulano Tomara que fulano morra A vontade Não Tenho raiva dele Mas deixo ele vivo Bem longe de mim Mas deixo ele vivo Né E eu abençoo ele Quebro as forças dele Em nome de Jesus Amém Olha Então Antes De você Querer saber Qual é a vontade de Deus Analisar Qual é a vontade de Deus Rever Rever E rever Você deve saber Qual é a sua vontade Se a sua vontade Está qualificada Se ela está certa A luz da Bíblia Ela está Aplumada Essa parede Esse pensamento Então se tiver Você vai executar E você vai conseguir Em nome do Senhor Jesus Pela fé Pela fé Deus respeita a tua vontade Não adianta você criar uma loucura Ah O profeta disse Que era a vontade de Deus Que eu esperasse Né O outro disse Que eu avançasse Às vezes Eu sou um profeta Que não é nem pra você Então você está ali E pensa que é pra você O profeta está falando Pra outra pessoa E você está pensando Que é pra você Eu quero dizer pra você Que a vontade de Deus A vontade do Pai É que você Seja feliz Você que está me escutando Você é pai e é mãe Qual é a sua vontade Não é que seus filhos Sejam felizes É a vontade de Deus Né A vontade de Deus Que é pai E é melhor do que você e eu É que você seja feliz Quer ver um pai se alegrar É ver um filho se alegrando Um pai verdadeiro E Deus é um pai dos pais É o melhor pai que existe Ele quer ver você feliz Pastor Eu estou esperando Na vontade de Deus E Quando ela se mexe Mesmo de telha de aranha Do lado Telha de aranha Do outro Né Eu estou esperando Na vontade Do Senhor Né E as vezes Deus está esperando A sua vontade Deus está Vai minha serva O que é que você quer da vida Né Vai minha serva Vai meu servo E meu servo Por isso que a Bíblia diz Que o povo sofre Por falta de Conhecimento Então Deus respeita a tua vontade Você tem que saber Interpretar E lidar com as suas vontades Ver se elas são sábias Ou tolas Estão enquadradas na Bíblia Ou Se elas vão de encontro A Bíblia Então Essa vontade não é de Deus Então Anula essa vontade Tá bom Vamos agora Falar no nome das pessoas E a Bíblia diz assim Agrada O Senhor E ele satisfará O desejo Do teu Coração Ele quer satisfazer você Quer sim Eis que Tenho pensamentos De coisas boas Para convosco E não de mal Eu tenho pensamentos Bons para vós A Bíblia diz Eu penso Coisas boas Para você Eu tenho Boa vontade Com você Se tem alguma coisa Te prendendo Ou prendendo O teu sonho Não é Deus Que está te prendendo Bastão Mas se eu fizer A minha vontade Vai dar tudo errado Você tem que fazer A sua vontade Qual é a vontade do cego? Vê O que você quer cego? Eu quero ver Então veja Então a vontade do cego Era ver Deus respeita A sua vontade E além disso Analisa Se essa vontade É legítima E ele atende Você não pode Entrar num parafuso Será que é? Será que não é? Será que Deus Quer que eu sinto? Será que Deus Quer que eu fico em pé? Será que Deus Oh meu Deus Mas tem tanta gente Assim na igreja Irmão Tanta gente Tanta gente Eu não estou Recriminando ninguém Escute bem Eu estou apenas dizendo Que isso é muito Prejudicial As pessoas Que não se decidem São prejudicial E as vezes Não se decidem Por pequenas coisas Eu conheço uma mulher Eu gosto muito Dessa mulher Ela não é crente não Mas ela é extraordinária Ela tem o que? Uns dez Filha e filha Ela é magrinha Mas é muito conversadeira Ela já teve uns Quatro ou cinco casamentos Foi E o inimigo Destruiu vários Casamentos dela E ela reteve O último casamento Agora que ela está Há muitos anos Ela casou com um homem Bem mais novo do que ela O cara é bonito É juiz de futebol Treinado E ela é vendedora E ela conversa muito E tal E eu olhando pra ela Ela não é aquela mulher Assim de Você dizer Puxa Da vitrine Ela não tem muitos Dotes físicos Nem Como diz aqui Belezal Como diz De beleza Mas ela é extraordinária Ela sabe o que ela quer Quando largaram ela Ela já pegou outro Casou Também casando Ela podia dizer Não quero mais novo Que o cara é mais bonito O cara vai me trair Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? E ficava nisso Quando o cara decidiu Eu quero você Ela diz Bora Olha eu tenho tantos filhos Não O cara disse Eu quero você Então ela Pronto Bora E está vivendo com ele E muito bem Até os dias de hoje Quando ela me conta Pastor Joilson Venha cá Aquela conversadeira Aquela mulher Conversadeira É perigosa Perigosa em bom sentido É que elas são inteligentes E eu fico notando E olhando pra vida dela Eu disse Puxa Comprou casa nova Comprou carro novo Depois vendeu carro novo Comprou o velho Ajeitou a casa Então eu vejo Que essa mulher Ela é Ela é muito forte Muito forte Então por que? Ela toma as decisões dela E ela vai em cima Do que ela quer Aí eu fico pensando Meu Deus do céu Tem tantas irmãzinhas bonitas Linda, maravilhosa Uma coisa espetacular E eu acabo de olhar Fazendo Que mulher linda Coitadas Nunca arrumou namorado Nunca saiu do lugar Por que será? Né? Enquanto essa outra Casou Não deu certo Casou Não deu certo Casou Não deu certo Teu outro filho Casou Não deu certo Confusão danada E acabou acertando E acertou Deus vai fazer você acertar Agora Deus respeita Essa vontade Todas as vezes Vai sofrer Vai sofrer E como é que? Não Deus vai descer do céu Vai dizer Vai minha céu Esse cara É um cara Vai lá Não Tenha calma Também Você não vai ficar precipitada Né? E analise a sua vontade Porque tem vontade Tem vontade burras Tem vontade sábias Tem vontade São mal elaboradas Analise Veja Faça a instrução com a Bíblia E vai em frente Deus respeita você Você existe Você é uma pessoa Você tem capacidade De decisão Deus não fez a gente assim Eu sou um leso Não sei de nada Quem sabe Jeová Jeová Quem sabe de tudo Eu sou um bestalhado Não sei de nada Não Deus fez você uma pessoa Você é filho de Deus Então aprenda A tomar suas decisões E vá à luta Tá bom? Paz e luz Olha Vamos agora Para as pessoas Que nos enviaram Nossos pedidos Paz e luz Paz e luz Paz e luz em sua vida Muita paz E muita luz No teu viver Ao Deus Toda honra Toda glória Para todos sempre Amém Deus te abençoe O teu Deus O nosso Deus Do qual viemos Pelo qual vivemos E para o qual iremos Paz e luz Seja no teu viver Muito obrigado Por assistirem Os nossos vídeos Ouvirem a rádio Paz e luz E ligar Escrever Mandar sua carta Muito obrigado Eu louvo a Deus Por sua vida Se inscreva no nosso canal Se você ainda não é inscrito Escreva-se E você vai receber Pregações Comentários Toda semana Duas Três Até cinco Ou seis Toda semana Bem Nós somos teólogos Como teólogos Como teólogo Temos Né Que Estudar a palavra De Deus A Bíblia E transmitir Para o povo A vontade A vontade de Deus Qual é A vontade De Deus Qual é A vontade Do Senhor Transmitir Para os membros Para aquele Que nos segue A cosmovisão Da vontade De Deus Temos Temos na Bíblia Uma pista Ou seja Algo muito forte A vontade de Deus É boa Perfeita E agradável Boa Perfeita E agradável A vontade De Deus Não é ruim Imperfeita E desagradável Ela é boa Perfeita E agradável Então O que Deus Tem de vontade Para você É bom Perfeita E agradável Mas qual é O motivo Deste comentário Sobre a vontade De Deus O motivo É que Se atribui A Deus Ações Que só O satanás Poderia fazer Com o intuito De consolar Alguém Ou De justificar Algo Se coloca Na vontade De Deus A causa Exemplo Uma criança Morre É vontade De Deus E a mãe Fica chorando O pai Também Vontade De Deus Uma catástrofe Acontece Vontade De Deus Vontade De Deus O hondo Vira cheio De velhinho Ou de criança É uma coisa Horrível Mas Irmão Isso era Vontade De Deus Bem Isso é Deus Ou Satanás Há um ato tsunami Há um avião Cai É vontade De Deus Irmão Isso está na Bíblia É vontade De Deus Eu quero dizer Que nem tudo Que está na Bíblia É vontade De Deus Existem na Bíblia Revelações E essas revelações Mostra Que irá acontecer Isso Irá acontecer Aquilo Mas pelo fato Das revelações Mostrarem Que vai acontecer Isso Que vai acontecer Aquilo Não significa Que aquilo Seja vontade De Deus Em Apocalipse Encontramos Várias catástrofes Mas não podemos Dizer É da vontade De Deus Que essas catástrofes Aconteçam Elas irão acontecer Por algum motivo Mas não Vontade De Deus Eu vou falar Em nordestinês Para você Deus Não quer Lascar Ninguém Mas Existe aí Uma teologia Onde se atribui Coisas ruins A Deus Ou seja O cara Leva uma topada Foi Deus Que quis Que o cara Levasse a topada O cara Sofre um acidente Foi Deus A vontade Soberana De Deus Houve alguma coisa Ruim Tem coisas horríveis Meu Deus Do céu Coisas horríveis Né Pode-se atribuir A muitas coisas Menos a vontade De Deus Como pastor Nós temos Muitas informações E algumas delas São terríveis De sofrimento De coisas Que Às vezes Eu evito Até falar Ou pensar Aí alguém Chega Para essa pessoa E diz Irmão Isso É da vontade De Deus Deus quis assim Foi Deus Ou Satanás Porque tem coisa Que parece Que é o demônio Que quer E o cara Fica dizendo Que é Deus Então Atribuir Coisas Ruins À vontade De Deus É um erro Muito grande Na vida Das pessoas Pode acontecer Coisa ruim Que Deus Que Deus Nos livre Do mal Mas se Acontecer Não é Da vontade De Deus Que aquilo Tivesse acontecido Não Alguma coisa Foi errada Alguma lei Foi quebrada Alguma maldição Alguma praga Alguma macumba Ou foi coisa De consequência Mesmo Da vida Porque a vida É cheia De imperfeições Para evitarmos Temos que vigiar Muito 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 Dentro e fora E ao redor De nós Porque o mundo É livre O mundo Não está Sobre a vontade De Deus Se o mundo Tivesse Paz e luz Paz e luz Em seu caminho Paz e luz Em sua vida Paz e luz Em seu caminho Que o Espírito Santo De Deus O Espírito De toda sabedoria E graça Esteja sobre você Hoje E sempre Amém Quem manda Na sua vida É o Espírito Santo De Deus O único Espírito Que tem poder Sobre a sua vida Que esse Espírito De Deus Todo poderoso Venha A te guiar Para a vitória Para a felicidade Amém Paz e luz Da tua vida Pois bem Aqui neste mundo Muitas coisas Podem Influenciar O futuro do homem Mas Nenhuma delas É tão importante Quanto As decisões É no universo É no universo Das decisões Onde é formado O seu destino E a vida Sempre nos oferece Bifurcações Encruzilhadas Onde você Tem que decidir Direita Esquerda Para frente Ou permanecer Onde está Bifurcação Direita ou esquerda O que fazer Qual a decisão Melhor a tomar Já que o nosso futuro Depende delas E estamos Constantemente Tomando decisões Decisões emocionais Decisões financeiras Decisões pessoais Decisões Decisões E mais decisões Tem aquelas decisões Que pensamos ser grandes E são pequenas Tem aquelas decisões Que pensamos Que são pequenas E na verdade São grandes O que fazer Pastor João Ilse de Assis Para tomar as decisões Como aprender A tomar As decisões Certas E mudar O meu destino O meu futuro Até Deus Entrou Neste universo E disse Para Israel Eis que vos colocam Entre a bênção E a maldição Montebal E o Monte Jerezim Escolhe Pois a bênção Para que vivas E sejam Bem sucedidas Na terra Pois bem Deus sabia E mostrou Que Israel Em vez De escolher A bênção Poderia ter escolhido A maldição O ser humano Neste mundo Pode escolher Uma coisa ou outra Bênção Maldição E as vezes Com a decisão O aval Da própria pessoa O demônio Destrói a pessoa É como se Ele chegasse Protocolasse Uma ação E você carimba Com sua decisão Então ele está livre E destrói E as vezes Os anjos Deus Espírito Santo As boas energias Querem que você tome Com as boas Decisões Para te abençoar Deus fica dizendo Eu estou doido Para abençoar esse cara Mas esse cara Não se decide Ele não sabe Se quer carne Ele não sabe Se quer peixe Ele não sabe Se vai Se vem Eu estou querendo Abençoá-lo Mas como Se ele não se decide Então as decisões São tremendas Pastor Joilson de Assis Como tomar As decisões Certas Pois bem Para tomarmos As decisões Certas Temos que observar Aquelas pessoas Que já tomaram Decisões E se deram Bem na vida Ou seja Tem seu Antônio E seu Severino Aí você olha Para a decisão De seu Antônio E seu Severino Se o Antônio tomou Decisão errada Eu se ferro Eu não vou tomar A mesma decisão dele Assim não Severino Tomou uma decisão Meu amigo O cara Olha só Subiu Está bem demais De vida Então vamos estudar Qual foi a decisão Melhor que ele tomou Ele decidiu se casar E também Decidiu ter uma profissão Ele virou Protético Ele faz chapa Prótese De dente Então ele foi fazendo E tal Aí ficou Bem de vida Tem seus carros Suas casas Alugadas E ele passou Quanto tempo Para ter isso aí Rapaz Isso é um projeto De mais de 20 anos Que ele vem Trabalhando Em cima disso aí É um projeto A longo prazo E a esposa A esposa deu Toda a estrutura Para ele Energia Boa Tudo Aí ele Trabalhava Dia e noite E agora Vive com seu carro zero E seus filhos Com carro zero também Ah é assim Que eu quero tomar Essa decisão Eu vou estudar Esse cara Você também pode Além de estudar Pessoas Você pode Tendo cuidado Que cada ambiente É cada ambiente Você pode estudar A bíblia Porque a bíblia Vai ter Exemplos De quatro Seis mil anos Que esses exemplos Podem trazer Para você Uma estrutura Para você Tomar Uma boa decisão Ou seja O que Jacó As decisões Que Jacó tomou Vamos citar esse exemplo As decisões Que Jacó tomou E as decisões Que Exaú Seu irmão Tomou Jacó Agradava a mãe Era um babão Da mãe Exaú Era bruto E ignorante A mãe Já não se agradava Jacó Era um homem Pacífico O outro Era violento E casou Com duas mulheres De um povo Que sua mãe Não gostava Que era Os hititas Ele casou Os hititas Aquelas Eram Grandes E Avermelhados Era ruivos Então ele casou Com duas mulheres Logo Hitita E isso Não agradou A sua mãe Então as decisões Dele Foi contra a família Sempre contra a família Depois No plano Que Jacó Teve Para comprar A bênção Porque Jacó Não roubou Jacó Comprou Ele Não valorizou O que ele tinha Ele chegou com fome Me dá essa comida Aí Jacó Jacó Dô não Dô se você Me der algo O que você quer Dinheiro Não Eu quero a sua Prima genitude Eu quero saber De promigione Tudo Rapaz Estou lascado aqui Estou morrendo de fome Eu quero saber Dessa Dessa Aí disse um palavrão Então ele não valorizou Olha a decisão errada Não valorizou a bênção Foi contra a família Era um homem ignorante Bruto Era cheio da bola Era inconstante Jacó não Jacó sabia o que queria Obedecia a mãe Sabia onde estava E sabia onde queria ir Você sabe onde você quer ir? Não pastor Então se você não sabe Para onde você quer ir Você vai chegar Num lugar onde você Não queria ir Você tem que saber Eu quero Eu estou aqui Vou para ali Eu estou acolá Vou para ali Eu vou Passar por aqui E vou ali No giro da venta Como diz um matuto Então você terá Bem mais força Pastor Eu estou para me casar Aí eu tenho Três namorados Para decidir Um é rico Assim assim Outro é pobre Assim assim Outro é romântico Assim assim O que eu faço Pastor A decisão é sua Pastor Pastor não vai decidir Isso para você Se decidir está errado Nem Deus vai decidir Ele não vai se meter Não Minha serva Isso aqui pega Agarra o besta ali E tal Não Você vai decidir Aí você vai pesar Na balança Os seus valores Lembrando que os valores Mudam Conforme a época Ou seja Às vezes Quando somos jovens Os valores São determinados valores Quando nos tornamos Mais maduros Os valores mudam totalmente E quando nos tornamos velhos Eles mudam de novo E aí se tornam Extremamente diferentes Pois bem Você tem que ter uma tabela Do que é mais importante E essencial É O essencial O mais importante O importante O necessário E o dispensável E você vai pegar Essa tabela E colocar em cima Do que você vai fazer É como se você tivesse Um papel de luz De água Um negócio para pagar Tal, tal Você vai escolher Qual é o mais importante Para pagar primeiro Ah, peraí O mais importante é a luz Se eu não pagar a luz Vem e corta Eu vou pagar a luz E depois da luz Vem a água E depois da água Vem o aluguel E depois do aluguel Aí vem a feira Então, ou seja Tem uma ordem de valores Que você tem que seguir Algumas pessoas Instintivamente Conseguem fazer isso De uma forma quase automática Outros não Outros revertem Os valores E se perdem na vida Ou seja Qual é o mais importante Para mim É farrar Família Não é importante Não Mulher é importante Não Filho Eu quero saber Lá de filho Aí depois está velho Eita, não tem ninguém Na vida Meu Deus do céu Estou lascado Ai, meu pai Você não deu valor As coisas que eram Para dar valor Entendeu? Antes de entrar Numa porta Ou num caminho Tente descobrir Onde essa porta Onde esse caminho Está dizendo Para você ir Porque você pode dizer Não, eu entro na porta E depois eu saio de volta Não Às vezes você entra E não pode sair mais Tem algumas decisões Que você precisa tomar Só uma Ou duas na vida Para decidir O resto da vida Outras decisões não Você toma E depois Viu que se deu mal Aí você pega E diz Não, vou voltar Ah, Maria Que nem Deus padre Eu volto agora mesmo Mas outras dizem Não, meu filho Você não vai voltar não Você já decidiu Está decidido As decisões são importantes Porque somos seres morais Livres Onde Deus deixou Esse privilégio Que também é uma faca De dois gumes Para nós Quem dera Fôssemos Robôzinhos de Deus Eu sou robô de Deus Eu só faço o que Deus quer Eu só faço o que Deus quer Deus manda Eu obedeço Eu sou robô de Deus Eu sou calvinista Né Se fosse assim Seria muito bom Porque nós não erraríamos Porque Deus não ia Colocar a gente Dentro de uma lama De um buraco Mas você mesmo Pode entrar Dentro de uma lama De um buraco Através de suas decisões Para você tomar as decisões Existem N coisas Que tentam alterar A sua percepção Da vida Ou seja Você está com fome Como Exaú Mas você tem que saber Que maior do que a fome É a herança Que você vai receber Não Não Jacó Não vou vender não Jacó Me perdoe aí Jacó Quer vender o prato de títulos Quer não Eu vou fazer um ovo ali Pega ali uma galinha De capoeira Porque Exaú Jacó Era tudo aqui da Paraíba Quer não Jacó Quer não Exaú Quer vender não Para morrer tudo Quer não Não quer nada Estou com fome danado Estou morrendo O busto está nas espinhas Mas eu não vendo não Viu Não vendo não Eu vou ali Eu vou matar uma galinha De capoeira Comer Ou tem um ovo ali Que é mais rápido Eu não estou Eu como meu amigo Eu quero saber Ei vem cá Exaú Vem cá Vem cá não Vem cá nada rapaz Eu vou dar a minha Projeira de tudo Prato nada Por causa de um prato de sopa Oxe tu está doido Vai rezar lá Com o pastor Joízo Era Mas aí ele disse Eu estou com fome O que isso me adianta Eu estou morrendo de fome Primeiro ele era exagerado O exagero sempre Traz prejuízos Procurei olhar para a Bíblia Olhar para as pessoas Que estão ao seu redor E pedir ao Espírito Santo E pedir ao Espírito Santo De Deus Que ele venha iluminar O seu coração Para você tomar As decisões certas O diabo Está doidinho Para você tomar As decisões erradas Porque ele sabe Que ele vai trabalhar Em cima Das decisões erradas Para provocar sofrimento Para ele se alimentar Do seu sofrimento E Deus Está querendo Que você toma As decisões certas Foi o que ele falou Para Israel Escolhe a bênção Escolhe a bênção Para que vivas Porque quando você Não escolhe a bênção Você não vive Você existe E é exatamente O que acontece Com centenas E centenas De pessoas Neste mundo Elas Não estão vivendo Elas estão apenas Existindo Como uma largatixa Uma minhoca Como um beija-flor Talvez o beija-flor Tenha mais prazer Na vida do que ela O beija-flor Bota o seu bico Lá na rosa E Que coisa gostosa Que coisa gostosa E ela Não tem amor Ele Não tem carinho Não tem vida Não avança Não vai à frente Movido por decisões As maldições E os demônios São duas coisas Diferentes E vão torcer E fazer de tudo Para você Tomar As decisões Erradas Vão criar situações Ou seja Isso é uma maldição Que não quer deixar A mulher namorar Nem ter filhos Então a mulher Vai ter filho Aí Tem uma cândida Aí vai ter Não Curou da cândida Vem fazer filho aqui Aí tem herpes Curou da herpes Não Não Tá bom Vem cá Vamos fazer filho aqui Aí quando o marido Vai fazer Ah brigou Aí eu não quero fazer amor Com você não Porque você é feio Porque você é Isso que ela briga Sempre acontece Coisas Para fazer Que essa decisão De ser mãe Ou pai Seja tirada de lado Isso é na área Financeira Isso é na área Espiritual O diabo queria Que Jesus tomasse Decisões erradas O diabo levou Jesus Cristo Jesus Cristo Estava com uma fome Danada Jesus Cristo Falou Oxe Eita Deus Eu estou com uma fome Estou doido Para comer rapadura Com farinha Tapioca Milho verde Ai que fome O diabo chegou Aê Jesuszinho Tudo bem? Está com fome Cara? Transforma Essa pedra em pão Aí Jesus falou Oxe Tu está doido Nem só de pão Viveu o homem Era Jesus era aqui Do sertão O diabo pegou Jesus Olha só Ele queria Que Jesus tomasse Uma decisão Conforme a vontade dele Não faça O que o diabo Quer com você Faça Se o diabo Quer que você Brigue com seu marido Não briga mulher Se o diabo Quer que você Não tenha filhos É porque seus filhos Serão uma bênção Se o diabo Não quer que você Case É porque O seu casamento Trará bênção Vai Luta contra o inimigo Resistir ao diabo E ele vai fugir De você Então O inimigo Levou ele Colocou ele Lá em cima Da igreja Lá em cima Da igreja A igreja De Cabaceira Lá No sertão Da Paraíba Lá onde foi gravado O alto da Popa de Cibra Aí o diabo Aê Jesus Está escrito aqui O Salmo 91 Ao teus anjos Dar a ordem Ao teu respeito Para tomar nas tuas mãos Para que não tropece Alguma pedra Pula daí Véi Aí Jesus disse Oxe Tu está doido Eu não pulo nada Porque está escrito Também na Bíblia Não tentarás Senhor teu Deus Visse Pegou Levou Jesus Para outro lugar Levou ele Para cima De uma montanha Lá na pedra Do Pai Mateus Aqui na Paraíba Aí mostrou Todas as riquezas Todo o poder político Poder emocional Poder das almas Do mundo inteiro E disse Olha Jesus Que poder Tudo isso Me foi entregue Entregue por quem? Por Adão Através de uma decisão Agora tudo isso Eu te dou Jesus Se você Se ajoelhar Diante de mim E prostrado Me adorarde O que é porque Você é adorado E Jesus Cristo Disse Arrega-te de mim Satanás Cão dos infernos Lixo de chifrudo Sai Em nome de Jesus Sai porque Está escrito Só o Senhor Deus adorarás E só a ele Servirás Show Sai E então O demônio saiu E deixou Jesus E os espíritos Que estavam com ele Fui embora também E Jesus foi servido Pelos anjos Essas três tentações De Jesus Não foram só três Foram quarenta dias E quarenta noites Jesus sendo tentado Jesus foi tentado Com toda espécie De tentação Na área Na primeira área Que é a área da carne Na segunda área Que é a área da alma E na terceira área Que é a área do espírito São três áreas Que é mostrado Nessas três tentações Essas três Representa várias outras Que houveram Entre Jesus e o diabo Então às vezes o diabo Chega e diz Deixa teu marido Tem um cara que está melhor ali Liga para ele Alô mulher Tudo bem Queridinha do meu amor Ai como ele me trata bem Ai o marido chega Ai eu tenho que pagar a conta Eu tenho que pagar o carro Eu tenho que pagar a luz Eu tenho que pagar Esse homem só fica estressado Aquele cara é tão legal Vou ligar para ele Alô Sim gatinha Tudo bem meu amor Ah Tá certo Tal Ilusão Às vezes o marido está estressado Porque quer pagar as contas da casa O dinheiro é pouco E ele tem que administrar Mas quando Essa mulher passar Para esse outro cara O bonitão Que quer falar bonito Aí ele vai ver Que não é nada daquilo Que aquilo é só poesia É só poesia pelo telefone Para conquistar a gatinha O mundo oferece ilusões E quantos tem caído na ilusão Todos nós podemos cair em uma ilusão Em uma paixão Mas devemos saber Que grande é o sofrimento Quando isso acontece Presta atenção nas suas decisões Não se deixe mover pelo momento Porque o momento passa E a decisão permanece Não De maneira nenhuma Procure ver um total E não somente o parcial Estou com fome Estou com necessidade Eu quero sexo Eu vou casar com qualquer homem Não Não é bem assim Calma Não tem um cara ali O traficante da favela Eu vou casar com ele Calma Não é assim não Também você fica esperando Nossa Mas você tem que ter cuidado Nas suas decisões Ok Aprenda Olha para a Bíblia A Bíblia é a nossa cartilha de fé É ela que nos ensina A tomar as boas decisões Peça ao Espírito Santo Que te ajude A tomar as decisões corretas Para você ser feliz Amém Paz e Luz Seja na tua vida Escreva sua cartinha Para nós Para nós orarmos O link está aqui embaixo Tá bom Paz e Luz Paz e Luz Em tua vida Vamos tomar As melhores decisões Cuidado com as parciais Veja o total Veja o total Paz e Luz Paz e Luz Muita paz e muita luz Na tua vida Que a graça de Deus Esteja sobre você Hoje e sempre Amém Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que a graça de Deus Te guie Até aonde Você Quer chegar Em nome de Jesus Muito obrigado A todos vocês Que assistem o jejum semanal E a pregação Alguns assistem só a pregação Outros assistem todo o jejum semanal Alguns ligam para mim E dizem Pastor O jejum semanal É a minha escola dominical Porque eu não assisto no sábado Apesar de participar do jejum Eu só vou assistir no domingo pela manhã Então pela manhã Eu assisto bem tranquilo O jejum semanal E a palavra semanal Glória a Deus Um abraço a todos vocês Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Daqui a pouquinho Estaremos falando o nome De muitas pessoas Que estão participando conosco As cartinhas Enviaram para nós Olha só Nazaré de França Tem aqui Eu vou ler todos Está tudo aqui Muito obrigado a vocês Que mandam suas cartas Para mim E que oram por mim Porque eu também preciso de oração Para que o nosso ministério cresça E consiga almas Transformação De almas De vidas Precisamos ter cobertura espiritual Esta semana Me dediquei ao máximo Na oração E todos os dias De segunda a sexta Estou subindo o monte Com a lista de pessoas Ou com cartas Vou mostrar aqui Olha que caiu aqui As cartas Cartas E as cartas que chegam Quem abre sou eu E estamos orando Fortemente por vocês Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Seja bendito Bendita Em nome do Senhor Jesus A palavra semanal De hoje Nós encontramos em Gênesis Capítulo 2 Né A partir de sábado Nós vamos falar muito Sobre Gênesis E hoje Iremos falar sobre Os princípios de Deus Deus rege a nossa vida Através de princípios E estes princípios Geram tendências Quando são obedecidos E também geram tendências Quando não são obedecidos Esses princípios São universais Podemos ver aqui Em Gênesis Capítulo 2 Que Deus terminou E assim Os céus e a terra E todos 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 Seu exército Foram acabados E havendo Deus Acabado no dia sétimo A sua obra Que fizera Descansou No sétimo dia De toda a sua obra Que tinha feito E abençoou Deus No sétimo dia E o santo ficou E nele Descansou De toda a sua obra Estas são as origens Da terra Quando foram criados No dia em que o Senhor Fez A terra E os céus E toda a planta Todo o campo Toda a planta do campo Que ainda não estava Na terra E toda a erva do campo Que ainda não brotava Porque ainda o Senhor Não tinha feito chover Sobre a terra E não havia Homem para lavrar a terra E um vapor Subia Da terra E regava Toda a face Da terra Então A terra era diferente Subia um vapor E plantou o Senhor Um jardim No Éden Do lado oriental E pôs ali o homem Que tinha formado Então Deus mesmo Fez um jardim E esse jardim Seria o escritório Toda a terra Nosso planeta Nós conhecemos E nessa terra toda Nós tínhamos o jardim Que era o escritório De Adão e Eva Ou seja O lugar A casa O lugar Do rei da terra E formou o Senhor Deus o homem Do homem Do pó da terra E soprou as suas narinas O fogo de vida E o homem Foi feito Alma vivente E plantou o Senhor Um jardim No Éden Do lado oriental E o Senhor Deus fez brotar Da terra Toda a árvore Agradável A vista E boa Para a comida E árvore Da vida No meio Do jardim E árvore Do conhecimento Do bem Do mundo Pois bem Quando Deus fez o homem Deus Não fez Robôs Eu sou Robô De Deus Então Engana-se A teologia Que acha Que nós Não fazemos Nada E que Deus É quem faz Tudo Inclusive A nossa vontade Vem dele Se fosse assim A história Da queda De Lúcifer A história Da queda Do homem Seria tudo Uma montagem Feita pelo próprio Deus Mas quando Deus Fez o homem Deus criou Princípios E deu a este Homem algo Muito perigoso Chamado Livre Arbítrio Mas se o homem Não tivesse O livre Arbítrio Certamente Deus não teria Prazer Nele Porque se um esquilo Tem livre Arbítrio Se um jumento Tem livre Arbítrio Se um urubu Quer voar Ele voa Quer voltar Ele voa Volta Então Não teria sentido O homem Não ter Livre Arbítrio Principalmente O homem Que seria O rei Da terra E Deus Não queria Se relacionar Com a parede Com o robô Deus queria Se relacionar Com o ser Filho dele Igual a ele Em sua natureza Nós temos A imagem E semelhança De Deus E o que Nós podemos Traduzir Por imagem E semelhança De Deus Capacidade De escolha Capacidade De vontade Capacidade De decidir Alguma coisa Se não Nós éramos Um bando De abestralhados Dominados Como Fantoches De Deus Nós não Somos Fantoches E aí É onde Muitas pessoas Se enganam Porque as Pessoas Elas Pensam Que Deus Pode fazer Tudo E Deus Ele segue Princípios E às vezes Os princípios De Deus Não permitem Que ele Faça Alguma coisa Por que Pastor Porque Fere Princípios Exemplo A mulher Quer casar Com um homem O homem Não quer Então essa mulher Recorre Para Deus O senhor Tem que fazer Esse cara Casar Comigo Porque o senhor É Deus Poderoso O que Deus vai fazer Estuprar A vontade Do homem Transformá-lo Em um robô Não Ele vai Respeitar A vontade Do homem Ou da mulher A mulher Tem um esposo Esse esposo Decidiu Virar raparigueiro Eu vou Quengar Raparigar O que Que Deus Pode fazer Deus pode mandar O Espírito Santo Mostrar para ele Que ele está Errado Agora se ele Não quer Não quer Deus Respeita A vontade Do homem E Deus Colocou Como esse Respeito Duas árvores No jardim Do Éden A árvore Da vida E a árvore Do conhecimento Do bem Do mal A árvore Da vida Servia Para a manutenção Tudo vem Tudo vem das plantas É a dinastia verde Sem ela Nada existiria Sem a luz do sol Em duas semanas O planeta terra Se tornaria um túmulo Pois bem Princípios de Deus Diga comigo Princípios de Deus São estes os princípios Que Lúcifer Conhece Porque Ele foi o primeiro anjo Feito por Deus E sabe Conhece Desses princípios Essas leis Primeiro Existem inúmeros princípios Leis Dentro de leis Leis dentro de leis Nós podemos citar Algumas Nesses dois Versículos Aqui O princípio Da liberdade O homem era livre Para comer Ou não Da árvore Do mal Então é o princípio Da liberdade O outro É o princípio Do livre Arbítrio Aí Encontramos Também Aqui Nesse ato Que Deus fez O princípio Da responsabilidade Deus te deu Um filho Você é responsável Por ele Não Deus cuida Do meu filho Não Não é Deus Que vai cuidar Do seu filho É você Com a ajuda Dele Então Quando nós Observamos Os princípios De Deus Podemos Viver Melhor Os princípios De Deus São as leis Que Deus Criou Para Manter Esse universo Que vai Desde a gravidade Aos neutrinos Elétrons Prótons Neutros Beta Gama Átomos Essas leis Elas Elas atingem O mundo moral E atingem Também O mundo espiritual O mundo energético Está tudo Entranlaçado De sorte De sorte É que Quando Deus Colocou A árvore Do bem Do mal Disse Paradão Você é livre Você não é O meu prisioneiro Você é O homem livre Para aceitar O bem Ou o mal Está aqui O seu planeta Lindo Está aqui Uma gata Chamada Eva Pensa numa mulher Linda Capa de revista Está aqui Você é perfeito Pode voar Você pode Você é um super homem Agora se você quiser Deixar tudo isso A porta é essa Agora se você Entra por essa porta Você vai morrer Você vai se tornar Como um cachorro Um gato Um animal E as leis Desse planeta Vão dominar Sobre você Agora se você Continuar Comendo do fruto Da vida Você vai viver Para sempre Vai ter super poder Super mente Eu vou conversar Com você Bater papo Toda tarde Então escolha O princípio Da escolha Eu quero que você Olhe para a bíblia Como O livro O livro que revela Os princípios De Deus São leis Que nós temos Que observar Para sermos felizes E Adão E Adão ficou livre Com a sua Eva No jardim do Éden Passeando Amando Fazendo filho Porque o sexo E Eva E Eva Também O sexo É algo que Deus fez Antes do pecado Nós É quem Criamos as barreiras Culturais Cheias Né De cultura Mas eles Não se viam Eles eram Um mundo de Abestalhado Eu não sei De nada Eu sou Adão Eu sou Eva Eu não sei De nada Não Adão não era assim Adão era um homem Sábio Existia uma roupa Espiritual Cobrindo Adão E Eva E essa roupa Saia de dentro Deles mesmo Como Os anjos Têm roupa Você já parou Para pensar Quem é que faz A roupa dos anjos Ah Eu vi um anjo Com a roupa branca Toda de branco O que que fez Aquela roupa Tem uma Alfaiate Lá no céu Não Sai de dentro Deles Sai de dentro Do seu coração A roupa Que lhe cobre É o poder Espiritual Então Adão Era mais espiritual Do que material E as leis Desse planeta Não atingiam O nosso velho Rei Adão Eles podia Reproduzir Podia ter filhos Famílias Poderíamos ter Tudo Que temos Hoje Só que Sem pecado Ia ser uma Maravilha Não é? Pois bem Adão era livre E Satanás Sabia disso Então Ele Lúcifer O conhecedor Dos princípios Sabia que Se Adão Ferisse um princípio Ele iria ser Punido Pelo princípio Que transgrediu E ele Imaginou Uma forma De fazer Adão Cair E ele Ter direito Ou seja Lúcifer Ter direito De estar Nesse planeta Você já parou Para pensar Que Lúcifer Tem direitos A serpente Tem direito De estar Entre os animais Lúcifer Tem direito De estar Entre os homens Porque ele Conquistou Esse direito Quando Adão Optou Pela árvore Do conhecimento Do bem Do mal Ele Optou Para Um acordo Para Estar Entre dois mundos Um da luz E outro Das trevas A árvore Do conhecimento Do bem Do mal Não é só Do bem Do mal Não Não é só Do mal Não Era do bem E do mal Então Nós estamos Neste mundo Entre o bem E o mal Não Não somente Fora do homem Mas dentro Dele Existe o bem E o mal Não há Homem Nem mulher Nenhuma Neste mundo Que nunca Sofreu o mal E que também Nunca fez o mal Porque Porque não Não há um justo Sequer Sobre esta terra Que fazendo O bem Não Peque Então os princípios De Deus Mostrava Que Adão Era livre E quando Adão Optou E comeu Do fruto Proibido Aconteceu Coisas Aquilo não era Punição de Deus Deus punido Vou te lascar Não Vou te Vou te ferrar Vou 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 Pega o chicote Ali não Olha O coração De Deus Pense Na coisa Mais pura E Como diz o matuto Mais boa Porque O certo é melhor Vamos dizer O matuto Mais boa Pense Numa coisa A coisa Melhor do mundo E a coisa Mais pura Do mundo Não chega A bondade E a pureza De Deus Deus é muito bom Deus é bom Até com quem é ruim Até com Satanás Deus é bom É Nós é que somos Cangaceiros Às vezes E usamos A nossa religião Para destruir Os outros Mas Deus é bom Para com todos Quando Adão Comeu Ele feriu O princípio Satanás Feio Bem feito Satanás Não enganou Adão Quem enganou Adão Foi Eva Só que Eva Estava possessa E aí Feriu-se O princípio E o homem Caiu no pecado E as leis E as leis Desse planeta Passaram A dominar A vida Do homem As leis Desse mundo E passamos De coroa Da criação De Deus Para algo Estranho Nós Não somos De floresta Não temos Pele dura Não temos Unhas De Como Águia Nem como Urso Somos Algo estranho A esse planeta Hostil Não voamos Enquanto Urubu Uma formiga Voa Urubu Voa E o homem Não voa A coroa Da criação De Deus Morre afogado Porque não sabe Nadar Enquanto Uma cobra Uma serpente Uma ariranha Um gato Se você jogar Um gato Dentro da água Ele sabe nadar Caímos Muito Porque ferimos Os princípios De Deus Estude Dentro do seu coração Através do Espírito Santo Sobre os princípios De Deus As leis De Deus Criada Para o bem Do homem Deus Ele quer o teu bem Ele não quer que você Fira Nenhum Segundo os seus princípios Os princípios De Deus Não é aquela Que muitas vezes A religião Coloca Não raspe o seu sovaco Não raspe sua barba Cuidado com o corte de cabelo O princípio de Deus É muito maior Como o princípio Da liberdade Você é um ser livre Até para se acabar Com você mesmo Se autodestruir Você é livre Você tem responsabilidades Tudo o que você faz Se acumula Seja o que é bom Seja o que é ruim E um dia Retornará para você O bem que você fez E o mal que você praticou Se arrependa Para que não volte também Princípios de Deus E um deles É a liberdade De ação E de pensamento Você é livre E você tem que dar Esta liberdade Para as outras pessoas Também Cada pessoa Tem uma cabeça Um universo Um mundo Mas ela é livre Desde que Esta liberdade Não atinja A outra pessoa E nisso O homem Às vezes se perde Porque Esquece Dos princípios De Deus O princípio Da manutenção Tudo que existe Exige manutenção Sua carne Seu corpo Sua vida Tem que se manter De 30 em 30 Segundos Você tem que respirar Senão você morre Você tem que almoçar Jantar Tomar café Tudo isso É para manter A vida Princípio Da manutenção Outro princípio Ou seja Podemos levar isso Para o lado espiritual O lado material E qualquer lado emocional Manter o amor Regar a felicidade Princípio da manutenção Olhar Trocar peças Trocar atitudes Manter Alimentar o amor Faz parte do princípio Deste princípio Da manutenção Então os princípios de Deus Estão aqui Na Bíblia Apesar de nós Estarmos caídos E distantes De Deus Em termos de físico Deus um dia Vai restaurar Toda esta glória Que nós perdemos Que nós perdemos No Éden Um dia Deus vai restaurar E teremos Um corpo incorruptível Teremos Algo Inabalável Maravilhoso Mas para viver bem Enquanto nos chega Esse tempo Você Tem que obedecer Os princípios De Deus Tudo é lei Quando eu Estava estudando Essa área De leis De Deus Princípios De Deus Eu olhava E eu via Como se fosse Cálculos Somas Matemáticas Em todos Os lugares Nas pessoas No ar No sol Na lua Eu via Como se fosse Somas matemáticas Porque Deus fez tudo Com muita ciência Com muita lógica Muita sabedoria E é neste ponto Que devemos andar Tratar A esposa Com princípios De Deus Tratar o marido Com os princípios De Deus Aí podemos Colocar uma Uma listazinha Liberdade Manutenção Livre de arbítrio Responsabilidade O que acontece Com seu esposo Também É sua responsabilidade O que acontece Com seus filhos Também é sua responsabilidade Então Se você Observar isso Você vai notar Que a vida É maravilhosa E que Obedecendo A esses sinais De trânsitos Espirituais Viveremos Melhor Ao observar Os princípios De Deus Andaremos Em correção De vida Princípios De Deus Deus lançou Dois grandes Princípios Amar A Deus Sobre todas As coisas E amar O próximo Como a si mesmo E ele diz Também Faça para os outros O que você queria Que alguém fizesse Para você Trate alguém Como você Queria ser tratado Faça as coisas Para as pessoas Como se você estivesse Fazendo para Deus E assim Vosso Pai Vos Recompensará Princípios De Deus Neste mundo Perdido Aonde Muitos Se desesperam O princípio De Deus Serve Como segurança Para nós Ele mesmo Falou Que Se soubermos Ouvir Ele Comeremos O melhor Desta terra Se souberes Me ouvir Atentares Para o que eu estou dizendo Atenderes Aos meus princípios Vocês Comerão O melhor Desta terra Os princípios De Deus Estão aí Para ser Observados Em tudo A lei O nosso Deus É um Deus Jurídico Existem Tribunais No céu Esses tribunais Dão direito Tiram direitos Dependendo do princípio Que foi utilizado Tudo É lei E o que aconteceu Aqui no Éden Foi uma baita lei Que nós infringimos E nos lascamos É Mas É